O que é o programa SBT Repórter, a marca da versatilidade que a informação precisa? Nós tivemos um pequeno problema técnico, mas já voltamos a tempo, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos falar do lá em casa, a sua casa fora de casa, seu restaurante self-service melhor da região, Nova Rachada, com um cardápio super variado, muito legal, muito bacana, com o atendimento do Leandro lá na cabeceira da ponte, a ponte da amizade, a ponte que interliga dois municípios maravilhosos, Turilândia e Santa Helena. Se você quer fazer um deguste diferenciado e saboroso, procure lá em casa, a sua casa fora de casa. Manda um abraço também para o Gilson aí da Frutaria Baiano, a Frutaria Baiano que é uma frutaria completa e agora, claro, você tem um estoque renovado em frutas, verduras, legumes, tá bom? E artigos de mercearia em geral, você compra arroz, feijão, açúcar, leite, líquido, leite em pó, óleo de soja, etc. Tudo isso lá na Frutaria do meu amigo Gilson, Frutaria Baiano. E aí você vê já as páginas lá do restaurante lá em casa, sua casa fora de casa. Ó, restaurante realmente repleto, cheio, não é verdade? O pessoal realmente frequenta o restaurante lá em casa por conta do atendimento e desse cardápio super legal, super bacana. Restaurante lá em casa, sua casa fora de casa, corta pra cá a câmera. Agora, eu quero concluir agora falando do Gilson, aí da Frutaria Baiano, que tem um atendimento também espetacular em frutas, verduras e legumes. E às vezes as pessoas perguntam-se, mas olha, uma frutaria assim, grande e com um estoque super variado de frutas, verduras, legumes, etc. Dá pra você comprar tudo com qualidade? Dá sim. Quando existe uma direção competente, capaz, você faz ali o remanejamento, você trabalha com a renovação de estoque. E a partir do momento que você trabalha com esse remanejamento, com essa renovação de estoque, dentro de um período permitido, obviamente, lógico que você vai estar comprando sempre frutas, verduras e legumes com qualidade e todas em perfeito estado, obviamente, de consumo, tá bom? Então, Frutaria Baiano, você sabe, atendimento diferenciado, porque o atendimento é, acima de tudo, com sorriso no rosto e, claro, sempre, sempre acontece aquele desconto legal lá no balcão. É só falar com o Gilson e você compra agora o cartão de crédito, que já dispunha da máquina de crédito, aí, a Frutaria Baiano. Então, você paga em dinheiro e espécie, ou então, através do seu cartão de crédito. Frutaria Baiano, do nosso amigo Gilson. Bom, agora, para finalizar os bechãs, Paraíba, por favor. O Paraíba também está com uma proposta diferente nesse final de ano. Olha, ele tem que ter, porque loja de credibilidade, que tem potencial garantido e que oferece facilidade, garantia. Porque a facilidade, gente, não está na aquisição do seu produto. A facilidade está na forma do pagamento. Como você vai pagar? Aí, você vai pagar da maneira que você pode e da maneira que você quer. O Paraíba abre essa proposta de facilidades para você. Imóveis, eletrodomésticos, tecidos, confecções, cama, mesa e banho, tudo. Na verdade, o Paraíba é o shopping center da Baixada. Paraíba! Agora, no final de ano, uma proposta bacana para você. A invasão de preço baixo chegou e vai fazer toda a cidade tremer. Operação Fim de Ano Paraíba. Móveis, eletro, celular e informática. Uma invasão de preço baixo em toda a loja. Operação Fim de Ano Paraíba. 30 e 31 de dezembro. Última oportunidade do ano para comprar com facilidade e economia. Operação Fim de Ano Paraíba. 30 e 31 de dezembro. Meus caros amigos telespectadores, chegou a hora. Nós vamos para o break. Após o break, nossa produção já está organizando tudo aqui. A assessoria do Jura de Medonça já está por aqui. O pré-candidato a prefeito de Santa Helena, Jura de Medonça, já está por aqui. Chegou cedo, hein? Cumpridor de horário. Caso ele venha a ser prefeito de Santa Helena, que ele continue com esse cronograma aí de horário, né? De cumprir os horários, não é verdade? Chegou cedo. Tenha sido o pré-candidato, tenha chegado mais cedo, né? Pontual. A pontualidade de quem trabalha faz parte do seu patrimônio. Você sabia? A imagem, a imagem, a imagem, a sua imagem faz parte do seu patrimônio. Então, expectativa grande, vamos para o break. Após o break, frente a frente, Jura de Medonça, Gomego. Break. Você que está me ouvindo agora, na sua casa, no seu trabalho, onde estiver, já tomou o seu Gold hoje? Você sabe que o Gold da Natural Ervas é o único chá com 12 ervas pronto para consumo? O Gold tem alcaxofra, IP roxo, chapéu de couro e hibisco. Essas ervas auxiliam na purificação do sangue, melhorando a circulação sanguínea, ajudam a combater a gordura no fígado e o colesterol alto. Auxiliam no controle do diabetes e ácido úrico. O Gold da Natural Ervas tem carqueja que auxilia no tratamento da gastrite, refluxo e má digestão. Mas atenção, o Gold da Natural Ervas não tem genérico nem similar. Não aceite imitação. Gold, só da Natural Ervas. Comece o ano novo de casa renovada e com carro zero quilômetro na garagem. Venha para Eletrolar e compre o melhor em móveis e eletrodomésticos. E não fique de fora do maior sorteio da região, que vai dar um caminhão de prêmios e um carro zero quilômetro. Estamos à sua espera. Toda loja repleta de novidades com as melhores formas de pagamentos e aquele atendimento todo especial. Vendas nos principais cartões e crédito e no crediário próprio da loja. Aproveite! Por toda semana estamos com super promoções. Faltam poucos dias para o maior sorteio da região, que vai dar um caminhão de prêmios e um carro zero quilômetro. Sorteio onze de janeiro em frente a Eletrolar em Santa Helena, a partir das quatro horas da tarde. Eletrolar. Há vinte e um anos o seu melhor lugar de comprar. Atenção você que deseja curtir a virada do ano em grande estilo. Fique ligado no horário de abertura da loja Noroeste para os últimos dias do ano. Neste sábado, dia vinte e oito, loja aberta até as dezesseis horas. E domingo, dia vinte e nove, loja aberta até as treze horas. Já na segunda, dia trinta e terça, dia trinta e um, a loja funcionará até as vinte horas. Curta a virada do ano vestido e calçado com o melhor da moda e ganhe cupons para concorrer ao sorteio de três motos e um carro zero quilômetro. Reveillon com estilo Noroeste, as lojas que vendem moda. Atenção você que deseja curtir a virada do ano em grande estilo. Fique ligado no horário de abertura da loja Noroeste para os últimos dias do ano. Neste sábado, dia vinte e oito, loja aberta até as dezesseis horas. E domingo, dia vinte e nove, loja aberta até as treze horas. Já na segunda, dia trinta e terça, dia trinta e um, a loja funcionará até as vinte horas. Curta a virada do ano vestido e calçado com o melhor da moda e ganhe cupons para concorrer ao sorteio de três motos e um carro zero quilômetro. Reveillon com estilo Noroeste, as lojas que vendem moda. Black Friday Sucesso Net, pra você ficar conectado com o mundo. Já começou e vai até dia trinta de dezembro. No Black Friday Sucesso Net, você tem inúmeras vantagens. Fazendo o seu plano, você ganha a instalação e mais. A primeira mensalidade, você vai pagar só com sessenta dias. Venha para Sucesso Net, a líder da cidade, o maior provedor da pérola do Turi, há mais de sete anos no mercado. Black Friday Sucesso Net, já começou e vai até trinta de dezembro. Instalação grátis e sessenta dias para pagar a primeira mensalidade. São trinta dias de internet grátis. Fones, três, três, oito, dois, dez, noventa e cinco e zero, oitocentos, sete, nove, nove, noventa e nove, cinquenta e cinco. Zap, nove, oito, cinco, quatro, dois, setenta e sete, trinta e sete. Sucesso Net, conectando você ao mundo. A invasão de preço baixo chegou e vai fazer toda a cidade tremer. Operação Fim de Ano Paraíba. Móveis, eletro, celular e informática. Uma invasão de preço baixo em toda a loja. Operação Fim de Ano Paraíba. Trinta e trinta e um de dezembro. Última oportunidade do ano para comprar com facilidade e economia. Operação Fim de Ano Paraíba. Trinta e trinta e um de dezembro. Você sabia que de cada dez motos Honda vendidas, quatro são entregues pelo consórcio Honda? E que são mais de trinta e cinco mil contemplações todos os meses? E que mais de cinco milhões de motos já foram entregues em toda a história do consórcio Honda? Se funcionou para milhões de consumidores, vai funcionar para você. Consórcio Honda. É fácil e funciona. Atenção você que deseja curtir a virada do ano em grande estilo. Fique ligado no horário de abertura da loja Noroeste para os últimos dias do ano. Neste sábado, dia vinte e oito, loja aberta até as dezesseis horas. E domingo, dia vinte e nove, loja aberta até as treze horas. Já na segunda, dia trinta e terça, dia trinta e um, a loja funcionará até as vinte horas. Curta a virada do ano vestido e calçado com o melhor da moda e ganhe cupons para concorrer ao sorteio de três motos e um carro zero quilômetro. Reveillon com estilo Noroeste. As lojas que vendem moda. Comece o ano novo de casa renovada e com carro zero quilômetro na garagem. Venha para móveis migueis e compre o melhor em móveis e eletrodomésticos. E não fique de fora do maior sorteio da região, que vai dar um caminhão de prêmios e um carro zero quilômetro. Estamos à sua espera. Toda loja repleta de novidades com as melhores formas de pagamentos e aquele atendimento todo especial. Vendas nos principais cartões de crédito e no crediário próprio da loja. Aproveite. Por toda semana estamos com super promoções. Faltam poucos dias para o maior sorteio da região, que vai dar um caminhão de prêmios e um carro zero quilômetro. Sorteio 11 de janeiro em frente a Eletrolar, em Santa Helena, a partir das 4 horas da tarde. Móveis migueis. Móveis com qualidade e durabilidade. Você que está me ouvindo agora, na sua casa, no seu trabalho, onde estiver, já tomou o seu Gold hoje? Você sabe que o Gold da Natural Ervas é o único chá com 12 ervas pronto para consumo? O Gold tem alcaxofra e pé roxo, chapéu de couro e hibisco. Essas ervas auxiliam na purificação do sangue, melhorando a circulação sanguínea, ajudam a combater a gordura no fígado e o colesterol alto. Auxiliam no controle do diabetes e ácido úrico. O Gold da Natural Ervas tem carqueja que auxilia no tratamento da gastrite, refluxo e má digestão. Mas atenção! O Gold da Natural Ervas não tem genérico nem similar. Não aceite imitação. Gold, só da Natural Ervas. No Oeste, as lojas que vendem moda apresentam 10 Anos do Réveillon Sunrise. 31 de dezembro, comemorando uma década de sucesso absoluto. Oi, bebê! A diferentona. E monta logo, vai! Monta logo, entrela! Essa mira, show! Espaile! Porque o show de forró mais vibrante do Brasil! E pra completar a emoção, ainda tem Banta Miragem! Traíra de óculos! DJ Xuxa! E DJ Whisky! E este ano, você vai poder celebrar o Réveillon em uma área totalmente open bar. Isso mesmo! Open bar no Réveillon Sunrise e Exo Parque. Compre já o seu ingresso na Noroeste, Brasil Escolar, Exo Parque e Ótica de Nis. Realização Jorge Produções e Paulinho Produções. Durilândia é a cidade que continua avançando. É a cidade do progresso. Durilândia avançando! Governo de fé e trabalho. Durilândia é a cidade que continua avançando! Quer comprar ainda mais barato no Mix Atacarejo? Baixe agora mesmo o Mateus App. Um aplicativo cheio de descontos e novidades pra você. Com o app no seu celular, cadastre-se e selecione os produtos que você quiser. Na hora das compras, informe seu CPF ao caixa antes de passar os produtos. E o desconto vem automaticamente. Mateus App. Mais economia no Mix Atacarejo. Aproveite! Olá, meus caros amigos telespectadores. Já deu pra você perceber aí em casa que a partir desse instante, o programa SBT Repórter, a marca da versatilidade que a informação precisa, abre espaço para o Frente a Frente. E comigo aqui, o Jurandir Medonça, seja bem-vindo. Você como nosso convidado, o último pré-candidato a participar do nosso Frente a Frente. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Tony. Tá tudo bacana, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo bacana. A expectativa presidia que você tomou conhecimento já há algum tempo que você já seria o último pré-candidato a participar do Frente a Frente. A pergunta é, como foi criada essa expectativa aí em você e em toda a sua assessoria? Tony, na realidade, a gente gostaria de expor o nosso projeto político para Santa Helena e viajando em todo o município de Santa Helena, a gente tem noção da realidade do nosso município. Então, a gente quer expor aqui, conversar com a população helenense, desejar aqui uma boa tarde a todos os nossos amigos, helenense, amigas. E a gente vai conversar aqui um pouco da realidade do nosso município. Então, isso tudo acabou gerando aí a expectativa mais positiva possível para você e para a sua equipe. Podemos dizer, afirmar ao telespectador que você está muito bem preparado para esse Frente a Frente. Com certeza, estamos sim preparados, sim. E uma vez estando bem preparado para um debate como esse aqui, para uma entrevista como queira, obviamente que isso já se presume que você pode estar também preparado para, quem sabe, no futuro, governar o município de Santa Helena. Já é uma aposta que o povo pode fazer, Jornil? Com certeza. Santa Helena, na realidade, há muito tempo, almejava por uma mudança. E, pela primeira vez, realmente vai ter, o povo tem a oportunidade de fazer uma mudança de verdade. Então, vamos aguardar, porque isso aqui é só abertura, os temas estão aqui, vão já ser sorteados. Bem, como todos os Frente a Frente, nós mostramos aqui a lei que ampara o nosso projeto e, consequentemente, regras. Vamos pela lei primeiro, meu caro diretor-presidente. Coloque na tela, por favor, aí a lei que ampara o projeto Frente a Frente, visto que, quando nós colocamos o primeiro Frente a Frente no ar, houveram algumas perguntas de que se seria seguro participar e etc. E nós começamos a mostrar aqui a lei que nos ampara. A lei trata-se do artigo 71 do Código Brasileiro de Comunicações, lei número 4117, de 1962. No seu artigo primeiro diz, as emissoras de televisão poderão gravar apenas o som dos programas transmitidos. Já no 2 diz o seguinte, as emissoras deverão conservar em seus arquivos os textos dos programas, inclusive noticiosos, devidamente autenticados pelos responsáveis durante 60 dias, que, na verdade, é que não requer o caso. O inciso 3, as gravações dos programas políticos de debates, olha só o que estamos fazendo, debates ou entrevistas, pronunciamentos da mesma natureza, qualquer irradiação não registrada em texto, deverão ser conservadas em arquivo pelo prazo de 20 dias depois de transmitidas para as concessionárias ou permissionárias até, portanto, 30 dias, ou seja, 1 quilo e 30 dias para as demais. Para fechar, quarto, as transmissões compulsoriamente estatuídas por lei serão gravadas em material fornecido pelo interessado, incluído pelo decreto número 236, de 28, 2, de 1967. Quebrá, aqui, por favor. Então, meu convidado, deu para você entender que nós estamos amparados pela lei. Com certeza. Agora, para que você tenha o amparo de sua fala e, consequentemente, dos temas que serão colocados aqui para você discorrer sobre os tais, nós vamos agora impor as regras do frente a frente para o nosso convidado, por favor. Coloque no ar. Vamos, então, às regras que dizem o seguinte. O Sistema Sucesso de Comunicação, através do programa SBT Repórter, abre espaço jornalístico para a realização do debate frente a frente ou entrevista no frente a frente. O Frente a Frente terá durabilidade de 90 a 120 minutos. Essa durabilidade aqui de tempo já foi extinta porque nós elevamos o primeiro debate para 2 horas e meia e aí fica o nosso convidado a cavalheiro, à vontade, para conversar conosco durante 2 horas e meia. Agora, é obrigado a usar 2 horas e meia? Não. Depende, logicamente, da desenvoltura do debate e da entrevista com o nosso convidado. Bem, se assim entender, portanto, a direção do programa SBT Repórter. As perguntas serão feitas pelo apresentador e também telespectadores através de mensagens, áudios e vídeos. Essas perguntas passarão preliminarmente pela análise, a direção e produção do programa SBT Repórter antes de serem lançadas ao ar, que é aquela questão do painel que eu me refiro. Será vedada a participação de qualquer que seja a pessoa ao vivo para fazer perguntas, ou seja, as perguntas terão que ser feitas apenas pelo apresentador e pelo telespectador no momento concedido. O entrevistado terá o tempo de até 3 minutos para cada resposta. Para cada pergunta cujo seu conteúdo seja polêmico, o entrevistado terá até 5 minutos para responder. O entrevistado não poderá fazer perguntas, o mesmo se limitará apenas a responder. Se durante o debate houver, por palavras ou por gestos, comportamento de baixo nível, por conta da tensão, da alta tensão aí no programa, a direção do programa SBT Repórter cessará sua fala e o apresentador chamará o break. Segue, por favor. Os temas serão os seguintes. Licitação, infraestrutura, meio ambiente, saúde, educação, política e geral. Segue, por favor. Boa participação e boa sorte aqui no Frente a Frente, nosso convidado Jurandir Medoça. Deu para entender? Com certeza, deu para entender tudo. No detalhe. No detalhe. Não há nenhuma dúvida. Não, não há dúvida. Convidado, o senhor acompanhou algum Frente a Frente de algum convidado, claro, provavelmente seu adversário na política vindoura? É, eu acompanhei não todos os debates, né? Eu acompanhei um pouco do Diá Há Menon, do Fernando Crente e do Josinaldo. Alguns eu estava... não deu para acompanhar todos que eu deveria estar viajando. Isso, mas deu para acompanhar. Deu para acompanhar. O YouTube você acompanha até na lancha. Com certeza. Basta a internet, né? Bem, aqui é o seguinte, olha, vamos começar com, obviamente, os temas que serão lançados agora ao ar, mas nós vamos, obviamente, tirar aqui do pote para sabermos qual... Você tem, assim, diria, razão para um tema específico ou você está preparado para qualquer tema, não haveria necessidade de dizer, não, eu gostaria que primeiro fosse a saúde, a educação, não tem nada a ver com você, bem? Não, não. Tanto faz. Pode ficar à vontade. Então vamos ver, então, aqui, já saiu aqui, olha. Só lembrando, novidade, que o tema política em geral, se sair aqui durante o sorteio, ele vai ficar do lado porque ele é o último. É mais tempo para nós falarmos sobre política e nesse espaço do tema política em geral, o senhor pode ficar à vontade para discorrer sobre qualquer assunto, tá bom? Tá bom. Então, o primeiro tema, aqui está. Infraestrutura é o primeiro tema, portanto. Infraestrutura. Infraestrutura. Uma vez, pré-candidato, vindo a ganhar as eleições vindouras, qual seria a sua prioridade no que tange à infraestrutura do município de Santa Leona? É, Tony, são várias iniciativas nossas. Uma das principais é o calçamento de ruas do nosso município. A gente esteve viajando no distrito de Queimadas, na cidade de Santa Helena, a gente viaja, anda na cidade toda. E observa que algumas ruas, no período de inverno, ficam intrafegáveis. Então, nós temos um projeto, sim, de fazer o calçamento dessas ruas, até mesmo para evitar gastos todo ano de você estar rapando, empissarrando. Então, o nosso projeto principal nessa questão da cidade é o calçamento de ruas. Essas ruas, porque com o calçamento a gente vai gerar emprego e renda dentro do município. Porque o calçamento será feito dentro de Santa Helena e gerar emprego, tanto para as pessoas que vão fabricar os bloquetes, quanto para as pessoas que vão colocar nas nossas ruas que precisam desse calçamento. Essa fabricação de bloquetes, ela será feita de que forma? Com a participação da própria comunidade ou você terá uma equipe específica para fabricar os bloquetes? Não, com certeza terá uma equipe, mas a gente dará prioridade, no caso, com Queimadas. Queimadas, a gente sabe que quem passa em Queimadas, pensa que Queimadas é toda muito bonita, com uma infraestrutura boa que a gente passa na avenida. Mas se você andar nas outras ruas por trás, você vai ver que tem ruas intrafegáveis. Então, no caso, se for em Queimadas, a gente vai dar prioridade para a comunidade de Queimadas trabalhar na fabricação desses bloquetes. Ou seja, a comunidade participando diretamente desse projeto. A maneira de você, inclusive, oferecer oportunidades às pessoas da comunidade. A comunidade vai ganhar uma infraestrutura boa, de qualidade e, consequentemente, dinheiro. Com certeza, Tônio. O que a gente observa? As pessoas dizem, mas por que não asfalto? O asfalto, você tem que ter repasse voluntário, que são as emendas. E, geralmente, quando chegam essas empresas que vão asfaltar a cidade, elas já vêm com os funcionários da origem da empresa. E acabam deixando de gerar emprego dentro do nosso próprio município, onde uma das prioridades nossas é a questão da geração de emprego, aquecendo a nossa economia. Jurandir, olhando aqui frente a frente, como você analisa a infraestrutura do município de Santa Helena nesta gestão? Ela está deficitária? Ela precisaria ser bem feita? O que está sendo feito? Hoje, eu observei, inclusive, vindo para cá, que os buracos que estavam na entrada da cidade, que era uma vergonha, diga-se passagem, já fizeram aí um tapa-buracos. Mas, na sua ótica, na sua visão, teria que ser feito dessa forma? Ou existe uma outra maneira para que você pudesse melhorar, fazer com mais qualidade esse trabalho? Com certeza, Tônio. Porque o que a gente observa? Esse negócio de tapa-buraco, você tapa um buraco e acaba surgindo um novo. O correto seria tirar aquela camada asfalto que está toda esburacada e colocar uma nova. E a gente observa, toda a cidade está toda esburacada. É asfalto velho e... O asfalto velho não se une com o novo, tem isso? Com certeza. É verdade mesmo? É o que a gente observa, você vai daqui até, tirando de Santa Helena para o Cujú, você vê que aqueles consertos, aqueles remendos... Com o tempo sai tudo. Com o tempo sai tudo. Então, o correto é tirar essa camada antiga, que na época que foi colocada não era para esse fluxo de veículo que tem hoje, então, colocar uma nova, com uma durabilidade melhor. A terraplanagem também teria que ser refeita, porque o fluxo de veículo é muito maior, os veículos hoje são mais pesados, então, teria que ser feita uma nova camada asfáltica. E a questão da infraestrutura, não falando só da cidade, Tônio, eu viajei muito no período de inverno para a zona rural e acabei, fui até criticado na época porque o nosso carro é traçado, e alguns ônibus, até ônibus escolares, nós puxamos nos lameiros que existiam na zona rural, nas estradas da zona rural. Inclusive, na estrada que liga Bacuri, Mundico, essa região mais distante, São Francisco, todas essas estradas da zona rural estavam praticamente intrafegáveis. Isso aí é falta o quê? Falta de manutenção. Manutenção tem um período de seis meses que você tem para fazer a manutenção das estradas. E máquinas a prefeitura tem suficiente para poder fazer essa manutenção. Agora, Jurandir, é de praxe. É só chegar a eleição, é festa, é foguete. Eu costumo dizer que isso é o famoso engana a povo. Tapa buraco aqui, tapa buraco ali, arruma sarjeta ali, arruma bife ali. E tem prefeito que é tão cara de pau que lhe manda pintar os meifes e não manda consertar primeiro. É absurdo. Não podemos concordar com isso. Essa infraestrutura do eixo rural, quando se fala eixo rural, vem na cabeça ponte de madeira, ponte de concreto. Você pretende, uma vez prefeito, continuar o tradicional, o convencional, ou você pretende realmente mudar tudo? Tony, nós iremos em busca das emendas parlamentares. Porque se eu chegar aqui e falar que eu vou fazer tudo isso, o nosso projeto é fazer com recurso próprio, eu estarei faltando com a verdade. Porque a gente sabe que o recurso do município hoje, para fazer a manutenção, ainda é pouco. A gente tem que buscar as emendas parlamentares junto aos nossos deputados. Então, o nosso objetivo, a nossa vontade é construir essas pontes que são, tirar essas pontes de madeira e construir de concreto. Para poder, esse recurso que todo ano é gasto com a reforma dessas pontes, você aplicar em uma outra área. E tem locais, Tony, que não há necessidade de uma ponte. É você botar três, quatro... Linhas de boeiro. Linhas de boeiro. Dá para resolver. E é concreto, não é? Não pega fogo. Não pega fogo. Você não vai estar gastando. Porque, às vezes, eles colocam uma madeira de péssima qualidade. Quando não há uma fiscalização do próprio gestor, ele olhar as obras como está acontecendo, no orçamento bota um tipo de madeira e, na realidade, na prática, coloca uma outra madeira que não tem durabilidade, não segura nenhum ano. Então, a gente pretende trocar, substituir essas pontes de madeira por boeiros e pontes de concreto, para melhorar esse acesso e é uma economia para o município. Muito bem. Olha, então, você, meu caro telespectador, fique ligado, preste atenção, grave na sua memória, não só o que o nosso convidado está falando, mas todos que já passaram por aqui, o que foi falado. Porque muitas propostas bacanas e tal, não é? Uma vez, qualquer um deles vindo a ganhar a eleição no próximo ano para a Prefeitura de Santa Helena, é concretizar, colocar na prática aquilo que foi falado de forma tão bacana aqui do Frente a Frente. Julandir, tem alguma outra coisa dentro desse tema, infraestrutura, que você gostaria de colocar? Fique à vontade. Olha, Tony, a primeira é a questão também do monitoramento da nossa cidade. Nós temos um projeto da Associação Comercial que nós pagamos esse projeto para o monitoramento da cidade. A gente sabe que a marginalidade está muito grande e uma cidade monitorada inibe a presença de bandidos, que a gente sabe que eles, as pessoas que tomaram intencionada, uma cidade monitorada, você tem como inibir. E a gente tem um projeto da Associação Comercial, que eu faço parte, fizemos esse projeto de monitoramento as principais vias da cidade, entrada, saída da cidade, a parte comercial. E, na realidade, foi firmado um compromisso por parte do gestor que iria entrar com uma parte para ser implantado esse monitoramento. E, até o momento, não foi feito. Eu creio que não irá ser feito. Talvez, eu não sei também, porque, como você acabou de falar, é o ano de eleição, né? Mas, é um projeto que a gente vai acatar, se tiver oportunidade, essa questão do monitoramento do centro da nossa cidade. Agora, meu convidado, fazer um monitoramento com um sistema de segurança pública deficitária, pouco vai adiantar. Porque, não é que eu seja contra o monitoramento, ao contrário, totalmente a favor, inibe-se, contribui de forma positiva. Mas, uma coisa dependendo da outra, se você também tiver investimento na segurança pública, que eu me refiro a humana, não é? Bons policiais, ver a questão da polícia civil, a polícia militar, infraestrutura para eles, ou seja, a questão logística, né? De viaturas, de armamento, de treinamento, enfim. É efetivo, que é um dos principais efetivos. Hoje, efetivo da polícia de Santelina, chega a quanto? Chega a 20, a 10? Quanto chega? Eu acredito que tem menos que 20. Tem menos que 20. Aí, olhando para você e pergunto, com relação à segurança pública no que tange, efetivo de polícia e estrutura, como viaturas, o que você pretende fazer para poder acoplar essa questão do monitoramento, ficar uma segurança mais fechada, mais plausível? É, Tony, nós iremos, junto ao secretário de segurança, solicitar para que a cidade de Santa Helena possa disponibilizar de mais viaturas, há praticamente um mês atrás, até a viatura da cidade de Santa Helena for para Pinheiro. A gente ficou aqui, toda a população helenense, e por que não dizer turilandense, porque são duas cidades que próximas, que são divididas pela ponte, nós estávamos com uma ambulância. Então, são coisas que a gente tem que procurar o secretário de segurança pública para disponibilizar um efetivo maior, para poder dar maior segurança para a nossa cidade. E também, essa questão que você falou, é muito interessante a questão da segurança pública, a questão da iluminação. A gente percebe que a cidade de Santa Helena, no centro, está tudo certinho, você vê uma iluminação boa, mas quando você sai para andar nos bairros, tem muitas ruas escuras. Então, nós temos que fazer arrecadação. Existe arrecadação que aqui a SEMAR recolhe e repassa para o município. A taxa de iluminação pública. A taxa de iluminação pública. Teve aumento convidado aqui? Não, eu não tenho... Porque teve cidade que deram aumento de até 300%. Aqui não teve aumento. Não, aqui eu não tive conhecimento se houve algum aumento recente da taxa de iluminação pública. Então, a gente percebe que essa escuridão, ela contribui para a marginalidade. Então, nós precisamos deixar a nossa cidade com segurança. E uma cidade iluminada, com certeza, ela traz mais segurança. Vamos então para o próximo tema, convidado? Tem uma preferência? Não, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade? Então, vamos ver aqui o próximo tema. Aqui. Próximo tema, saúde. Um tema realmente que é a razão de prioridade para qualquer que seja o gestor. Então, saúde é um tema que o convidado, se tivesse tempo para nós discorrermos apenas sobre saúde, era o debate todo, o programa todo. Então, nós temos uns 15 minutos para falar sobre saúde. Você concorda com o que está aqui na saúde pública de Santa Helena? De jeito nenhum, Tony. A gente sabe da deficiência da nossa saúde, a saúde da nossa cidade. E a gente também entende que o repasse que vem para a saúde é injusto. A gente sabe que do montante, 54% do recurso que vem para o município é para o pessoal, folha de pagamento. 25% para a educação e apenas 15% para a saúde. Então, eu acho uma injustiça. É muito pouco realmente. É muito pouco para a saúde. Mas se você tiver um bom planejamento, uma equipe... Mas quando você fala, veja bem, para não cairmos em contradição, mas fique à vontade. Quando você fala que o recurso é muito pouco para investir na saúde, porque sai dinheiro aí para pagamento dos funcionários, sai dinheiro para combustível, manutenção, etc., compra de medicamentos. Enfim, sobra 15%. Você está dizendo que é muito pouco. Quando você fala que é muito pouco, você não está concordando com o prefeito? Não. Mas o que ele fala é que, ah, não tem dinheiro, é muito pouco, não dá para fazer nada. E você acaba de confirmar que é muito pouco. Percebe-se que uma vez você na prefeitura, talvez não fizesse o que está pensando em fazer, porque o dinheiro é muito pouco. Não, eu falei... Tudo bem, o repasso, como a saúde, o povo, a gente sabe que o povo adoece muito, mas o que falta é um bom planejamento. Se você tiver um bom planejamento, você consegue administrar esse recurso que vem, dando uma saúde de qualidade. E a saúde de qualidade, tem coisas que não precisa você gastar dinheiro. Um atendimento de qualidade. Não precisa você... Como seria esse atendimento de qualidade sem dinheiro? É, Tony, tem pessoas que chegam ali no hospital, já foi falado para a gente, o médico, às vezes, ele nem olha para a cara do paciente, já está colocando, querendo se livrar do paciente. As pessoas que estão ali, principalmente os funcionários contratados, eles estão insatisfeitos. A gente ouve muito de comentários de funcionários que estão ali com seus salários atrasados. Você sabe que a pessoa que está trabalhando com seu salário atrasado, ele não trabalha com satisfação. E as pessoas que procuram um hospital, é pessoas que estão enfermas, pessoas que estão precisando de um atendimento diferenciado. Então, um atendimento diferenciado. O hospital precisa de medicamento. Houve umas críticas nos grupos de WhatsApp, que não tinha medicamento. Foi filmado, um paciente filmou e não tinha o básico dentro do hospital. Tiraram foto do almoxarifado, não sei de onde, mostrando um monte de medicamento. Mas o que se sabe é que as pessoas vão lá, são medicadas, mas a maioria das pessoas sai com a receita porque não tem o medicamento. As especialidades do nosso hospital não tem, então a infração... A especialidade, mandaram uma carta para o programa hoje, que rodou o município todo, uma carta aberta aí. E há um especulativo de que o prefeito teria mandado recolher todos esses panfletos. Quando o prefeito demitiu, mandou embora, o afastou, o cardiologista, que é um médico específico e necessário para qualquer que seja o município. Até para você fazer uma cirurgia, tem que ter um laudo do cardiologista para saber se dá para você fazer tal cirurgia ou não. Hoje, a saúde de Santa Helena não conta com médicos especialistas? Eu creio que não. Porque o que se sabe é que a maioria, os médicos aqui, geralmente, eles não passam, não chegam a passar nenhum ano. Não chegam a passar seis meses, mudam de médico com frequência. E vem muitos médicos recém-formados para cá. Eu não sei qual o motivo e essa especialidade... Será a razão da economia? Você falou, você acabou de falar que tem pouco dinheiro, né? E essa seria a razão da economia? Você traz o médico recém-formado, ele se torna mais barato? Eu creio que sim. Ele se torna mais barato, abre aspas. Mas, ao mesmo tempo, ele pode se tornar muito caro para o seu município. Porque a tendência de enfermidade aumentar, de não dar conta de recuperar aquele enfermo, aquele paciente, se torna até maior. Não é verdade? É, acaba não sendo uma economia. Acaba não sendo uma economia. Sem contar também, Tony, que os postos de saúde da zona rural, se a deficiência está dentro do hospital, na sede, imagina a situação dos postos de saúde da zona rural. Que muitos estão lá, com uma infraestrutura, mas não tem o medicamento e não tem o profissional para atender as demandas que surgem nessas comunidades. Você acabou de falar, convidado, que os médicos em Santa Helena, o paciente chega, quando vai sentando na cadeira, ele já prescreveu o medicamento. Ou seja, parece que o médico em Santa Helena, diante das suas palavras, eles são mais adivinhos do que médicos. Porque, pelo que você falou, o paciente ainda não contou o problema. Como é que ele vai fazer um diagnóstico e, consequentemente, prescrever o medicamento, se a pessoa nem falou o que está sentindo? Aí eu pergunto, uma vez eu ser prefeito, como você vai fazer para isso não acontecer? Porque, realmente, você tem razão em dizer que o médico atende ruim. Muitos médicos atendem mal. E, quando atendem mal, já deixa o paciente pior. Porque isso, Tony, são relatos que as pessoas chegam para a gente, inclusive pessoas que vão até pedir nossa ajuda para comprar medicamento, que, geralmente, as pessoas carentes, elas saem dos comércios pedindo ajuda para comprar o medicamento, elas relatam, façam esse relato. Então, o que é que acontece? O diretor do hospital, ele tem essa responsabilidade. O secretário de saúde tem que haver as reuniões falando dessa situação, do atendimento de qualidade. Eu me lembro que, inclusive, foi relatado pelo nosso amigo ali, professor Sebastião, na época do prefeito Teodoro, lá em Turilândia, ele soube um relato de um paciente que tinha sido mal atendido, ou o médico não tinha cumprido o dever que ele tinha com o paciente. Teodoro chegou e procurou para ele se ele estava devendo ele. O município estava devendo. Ele disse, não, você não me deve. Então, a partir de hoje, você não faz mais parte do quadro de médico do nosso município. Então, o prefeito, o secretário de saúde, o diretor do hospital, ele tem que ter pulso, ele tem que fiscalizar, tem que saber como é que está, o que é que está acontecendo, se houve, há reclamações dos pacientes, porque o que a gente sabe é isso. Tudo que, hoje, através dos meios de comunicação, o acesso à internet, as pessoas, tudo que acontece, eles jogam nos grupos de WhatsApp. Então, como é que um gestor, um secretário, um diretor, ele não tem conhecimento do que está acontecendo? Convidado Jurandir Mendonça, do Frente a Frente hoje, aqui conosco, encerrando, portanto, esse projeto que, com certeza, preencheu todas as expectativas. Você falou, então, que 15% é pouco dinheiro para você fazer saúde pública. Uma vez, Jurandir Mendonça, na prefeitura de Santarena. Com esses mesmos 15% e com essa realidade que está aí. Como você faria com esses 15% para melhorar definitivamente a saúde pública de Santarena? O primeiro é o planejamento. O planejamento e acompanhar. Como recurso, eu me refiro que ele é pouco devido às outras áreas que o percentual é maior. Mas, se você tiver uma boa equipe, a equipe honesta, e você fiscalize de perto o que está acontecendo... Tem algum desonesto aí na saúde trabalhão, aí, convidado? Não, eu não estou querendo dizer que ele seja desonesto. Mas, Tony, se a gente... Você sabe que desonestidade em gestão pública, existem gestores que têm responsabilidade, que têm compromisso, que são corretíssimos. Mas, você sabe que aqui e ali tem sempre um cara que atrapalha a gestão, querendo meter a mão. Por isso que eu te perguntei. Na gestão aí, no que tange a área de saúde, tem desonesto? Eu não posso afirmar, porque eu tenho que ter provas, para não poder... Mas, você já ouviu falar? A gente ouve comentários. E a questão, como eu estava falando, a questão da saúde. Como é que você vai economizar e fazer com que esse recurso... Porque isso não impede de você ir buscar as emendas parlamentares. Mas, se sabe que o hospital, esse hospital nosso aqui, quando ele foi inaugurado, ele era mantido com emendas parlamentares. Ele tinha um suporte maior. Isso não impede... Nós temos um percentual de 15%, mas isso não impede de a gente buscar recursos junto com nossos deputados. E a questão da... Como você vai administrar um recurso, sendo pouco, como eu falei, é você tendo um bom planejamento. As ambulâncias, você tem que ter um controle sobre a questão do combustível, como é feito esse abastecimento, se realmente esse combustível não pode ser desviado. A questão de pneus de ambulância, porque a gente sabe que... Eu não posso afirmar, mas pode existir pessoas que possam... Desviar pneu. Desviar, vamos dizer, trocar um pneu novo pelo usado. O combustível, peça. Então, se você tiver uma equipe organizada, uma boa fiscalização... Para evitar isso acontecer. Para evitar um desgaste de necessário. Então, você não seria aquele prefeito de dar nota, não é? Porque nos municípios de interior, principalmente, o pessoal diz assim, eu vou ter no prefeito Jurandir, eu vou pegar uma nota de combustível com ele. Prefeito, dá uma nota aí. Desculpa, aí você autoriza uma nota de 50 litros de combustível para um, 30 litros para outro, 20 litros para outro. Você praticaria essa ação ou não? Não, com certeza não. Porque você tem que ter um bom planejamento, Tony. O recurso, ele vem todo detalhado. Então, hoje, é complicado você ter desperdício de um recurso que você vai precisar. Hoje, as prefeituras, elas disponibilizam de muitas máquinas. E a gente sabe que essas máquinas têm que ter a manutenção delas, têm que ter o combustível para o deslocamento, a questão das ambulâncias. Então, não tem como você estar desviando combustível, que é para ser utilizado para a comunidade, para o público, não para o particular. O paciente chega em Santa Helena, vindo do eixo rural. Você terá uma estrutura para ir buscar esse paciente no eixo rural. Claro que, para isso tudo acontecer, tem que ter a intercomunicação, tem que ter um número de contato direto com a saúde pública de Santa Helena para poder buscar o paciente no eixo rural, que não teve condições de vir sem o aparelhamento necessário. Ou seja, eu falo de uma ambulância, com um enfermeiro dentro, um médico, se for o caso, para poder socorrer aquela pessoa. Uma vez chegando em Santa Helena, é um hospital de média complexidade, não é de alta complexidade, mas mesmo sendo de média complexidade, falta muita coisa, assim como aqui em vários hospitais de vários municípios. A outra pergunta é, saindo do eixo rural para o eixo urbano, de que forma o Juandir faria para dar o apoio total a esse paciente, se o caso tem que ser levado para um outro eixo que tenha a saúde mais importante, como por exemplo, mais completa, como por exemplo, São Luís, a capital do estado? Tônio, você tocou num assunto muito importante. A gente soube que aconteceu, não sei se está com um mês, que teve uma pessoa que sofreu, que foi vítima de faca, de arma branca, no município de Turilândia, que foi socorrido aqui, veio até o hospital, e antes de chegar em Pinheiro, segundo, pessoas da família relataram que faltou o oxigênio. Talvez se esse paciente não tivesse faltado oxigênio, ele teria chegado até o hospital regional. Não morreria? Não morreria. Eu não estou afirmando. Isso foi relato de pessoas da própria família. Então a gente tem que equipar, principalmente a ambulância, os equipamentos necessários para poder chegar até o recurso que o município não tem capacidade de atender. E a questão da zona rural, o correto, o que a gente pretende buscar é os polos, as cidades, no caso. Um exemplo como o Bacuri. Bacuri, ele fica próximo, tem o povoado de Mundico, que faz fronteira, tem o povoado, não, Mundico não, Vivo, tem o Vivo, tem o Mundico, tem Janalbeira, então são vários povoados próximos ao Bacuri. Bacuri é um povoado mais desenvolvido. Então o correto, o nosso objetivo é colocar ambulâncias nos povoados polos para que... Aí ele vai ficar mais próximo dos outros povoados, passou a correr mais rápido. Passou a correr mais rápido, porque às vezes até chegar... Mas aí eu pergunto, o 15% não dá para fazer isso, mas você ia buscar com as emendas. Com as emendas. Só listando diretamente ambulância dentro desse projeto, vamos dizer, tipo polo saúde e socorro, mais ou menos isso. Com certeza, porque esse recurso dos 15%, dificilmente, acontece, mas dificilmente, os municípios, ele compra as ambulâncias com recurso próprio. Geralmente são emendas parlamentares dos deputados. E às vezes o governo do estado faz a doação, ou o governo federal também faz a doação das ambulâncias, né? Com certeza. Depende muito da capacidade do gestor. Meu caro, uma vez o paciente já saiu do eixo rural, interessante essa sua ideia do contexto dos polos, colocando ambulância em cada polo, muito interessante. Não sei se teria como você pragmatizar, mas o que é uma ideia interessante é. Uma vez chegando em Santa Helena, não deu para socorrer aqui, tem que viajar, tem que ir para São Luís, tem que ir para Teresina. Como vai fazer o Jurandir para socorrer esse paciente? O correto seria dentro do próprio estado, né? Para levar até o hospital, no caso de São Luís, que tivesse capacidade de atender. E existe o recurso também para o tratamento do paciente fora do domicílio. Isso. A gente vai disponibilizar esse recurso para que a gente possa socorrer esse nosso paciente. O Jurandir, uma vez gestou deste município, no momento desse, porque às vezes a pessoa perde a vida por 5, 10, 15, 30 minutos. Você sabe disso, né? Uma situação aí difícil, a pessoa está passando realmente mal, para ir pelo Cujup, espera no Ferry Boat, aquela coisa. Três, quatro horas de viagem, de repente o paciente não suportaria, não aguentaria. O Jurandir, levaria tal paciente passando por essa situação de avião? Com certeza. Com certeza. Dentro do recurso do município, esse recurso que vem, é porque são coisas que não acontecem com frequência, como você falou. Então, o município terá condições suficientes de contratar um táxi aéreo para fazer o deslocamento dessa pessoa até a capital. Então, tem alguma coisa a mais no tema saúde? Você tem três minutos para fechar o tema saúde, para que possamos ir ao próximo tema. Estamos, portanto, com o nosso convidado, Jurandir Mendonça, aqui no Frente a Frente. Tony, é interessante também, a gente sabe que quando chega o período do inverno, a proliferação do mosquito da dengue é constante. Devido até à questão das pessoas, às vezes, não atentar que qualquer algo que você deixa no quintal pode ser um criadouro para esse mosquito. Então, nós iremos intensificar as campanhas educativas para que evite uma demanda muito grande nos hospitais de pessoas que vão procurar o hospital afetado pelo mosquito da dengue. Então, na questão da saúde, se você trabalhar a questão da prevenção, o recurso será suficiente para cuidar da saúde do nosso povo. Saúde preventiva, saúde curativa, qual a melhor? A preventiva. E esse é o seu foco? Com certeza. Saúde preventiva? Com certeza. A curativa custa mais, né? É melhor fazer a preventiva. Com certeza. Portanto, o tema saúde fica por aqui. Nós já discorremos sobre o tema infraestrutura, saúde e agora vamos para mais um tema antes do break. Vamos ver, após o break, qual é o tema que nós vamos discorrer. Aqui, mais um tema. Será, então, o tema meio ambiente. Portanto, esse é o tema. Meio ambiente. Nós vamos para o break e após o break o tema o senhor já está sabendo. Meio ambiente. Break, por favor. Quer comprar ainda mais barato no Mixa Tacarejo? Baixe agora mesmo o Mateus App, um aplicativo cheio de descontos e novidades para você. Com o app no seu celular, cadastre-se e selecione os produtos que você quiser. Na hora das compras, informe seu CPF ao caixa antes de passar os produtos e o desconto vem automaticamente. Mateus App. Mais economia no Mixa Tacarejo. Aproveite! Black Friday Sucesso Net. Para você ficar conectado com o mundo. Já começou e vai até dia 30 de dezembro. No Black Friday Sucesso Net. Você tem inúmeras vantagens. Fazendo o seu plano, você ganha a instalação e mais. A primeira mensalidade você vai pagar só com 60 dias. Venha para Sucesso Net. A líder da cidade. O maior provedor da Pérola do Turi. Há mais de sete anos no mercado. Black Friday Sucesso Net. Já começou e vai até 30 de dezembro. Instalação grátis e 60 dias para pagar a primeira mensalidade. São 30 dias de internet grátis. Fones 3382 1095 e 0800 799 9955. Zap 98542 77 37. Sucesso Net. Conectando você ao mundo. A invasão de preço baixo chegou e vai fazer toda a cidade tremer. Operação Fim de Ano Paraíba. Móveis, eletro, celular e informática. Uma invasão de preço baixo em toda a loja. Operação Fim de Ano Paraíba. 30 e 31 de dezembro. Última oportunidade do ano para comprar com facilidade e economia. Operação Fim de Ano Paraíba. 30 e 31 de dezembro. Você sabia que de cada 10 motos Honda vendidas, 4 são entregues pelo consórcio Honda? E que são mais de 35 mil contemplações todos os meses? E que mais de 5 milhões de motos já foram entregues em toda a história do consórcio Honda? Se funcionou para milhões de consumidores, vai funcionar para você. Consórcio Honda. É fácil e funciona. Atenção você que deseja curtir a virada do ano em grande estilo. Fique ligado no horário de abertura da loja Noroeste para os últimos dias do ano. Neste sábado, dia 28, loja aberta até as 16 horas. E domingo, dia 29, loja aberta até as 13 horas. Já na segunda, dia 30 e terça, dia 31, a loja funcionará até as 20 horas. Curta a virada do ano vestido e calçado com o melhor da moda e ganhe cupons para concorrer ao sorteio de 3 motos e um carro 0 quilômetro. Reveillon com estilo Noroeste, as lojas que vendem moda. Comece o ano novo de casa renovada e com carro 0 quilômetro na garagem. Venha para móveis migueis e compre o melhor em móveis e eletrodomésticos. E não fique de fora do maior sorteio da região, que vai dar um caminhão de prêmios. E um carro 0 quilômetro. Estamos à sua espera. Toda loja repleta de novidades com as melhores formas de pagamentos e aquele atendimento todo especial. Vendas nos principais cartões de crédito e no crediário próprio da loja. Aproveite. Por toda semana estamos com super promoções. Faltam poucos dias para o maior sorteio da região. Que vai dar um caminhão de prêmios e um carro 0 quilômetro. Sorteio 11 de janeiro em frente a Eletrolar em Santa Helena. A partir das 4 horas da tarde. Móveis migueis. Móveis com qualidade e durabilidade. Você que está me ouvindo agora, na sua casa, no seu trabalho, onde estiver. Já tomou o seu Gold hoje? Você sabe que o Gold da Natural Ervas é o único chá com 12 ervas pronto para consumo? O Gold tem alcaxofra e pê roxo, chapéu de couro e hibisco. Essas ervas auxiliam na purificação do sangue, melhorando a circulação sanguínea, ajudam a combater a gordura no fígado e o colesterol alto. Auxiliam no controle do diabetes e ácido úrico. O Gold da Natural Ervas tem carqueja que auxilia no tratamento da gastrite, refluxo e má digestão. Mas atenção! O Gold da Natural Ervas não tem genérico nem similar. Não aceite imitação. Gold, só da Natural Ervas. No Oeste, as lojas que vendem moda apresentam 10 anos do Réveillon Sunrise. 31 de dezembro, comemorando uma década de sucesso absoluto. Oi, bebê! A diferentona. E monta logo, vai! Monta logo, entrela! Essa mira show! Spile! Porque o show de forró mais vibrante do Brasil! E pra completar a emoção, ainda tem Banda Miragem! Traíra de óculos! DJ Xuxa! E DJ Whisky! E este ano, você vai poder celebrar o Réveillon em uma área totalmente open bar. Isso mesmo! Open bar no Réveillon Sunrise e Exo Parque. Cumpre já o seu ingresso na Noroeste. Brasil Escolar, Exo Parque e Ótica de Nis. Realização Jorge Produções e Paulinho Produções. E Paulinho Produções. Olá, meus caros amigos telespectadores. Tudo bem? Tudo ok? Tudo bacana? Voltando aí o Frente a Frente, o nosso convidado, Jurandir Mendonça. Daqui a pouco, no quadro Política em Geral, nós temos um documentário para apresentar sobre o Jurandir. Tem gente que diz que você não é de Santa Helena. Tem gente que diz que você não é do Maranhão. Enfim, você é de onde? Daqui a pouco você responde. Por qual motivo o Jurandir deixou o presidente Sarney para vir para Santa Helena? Daqui a pouco você responde. Bem, nós estamos no tema meio ambiente. Mas antes do meio ambiente, Uriel Solima, a fruta que não azeda. Nós temos aqui duas cestas básicas. Vamos mostrar aqui, meu caro Uriel, por favor. É o seguinte, o que eu quero? Eu quero, você que está assistindo o programa, atenção. Você que está assistindo o programa, você vai entrar em contato com a nossa produção agora, dizendo, Tony, eu tenho uma família que está passando dificuldade. Pode entrar sem problema, Uriel, eu tenho uma família que está passando dificuldade. Vamos mostrar, Uriel, levanta as duas cestas, por favor. Olha aqui, pode colocar bem aqui sem problema. Pronto, aqui, levante. Está aqui, duas cestas. Eu estou abrindo uma exceção porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer é ajudar o próximo. Não é muito ético fazer o que eu estou fazendo aqui, desculpa o convidado, mas eu gosto de priorizar a solidariedade, ajuda o próximo. Acredito que você também faça isso. Então, está aqui, são duas cestas básicas. O Uriel se trouxe aqui para a gente em nome dos policiais. É, o pessoal da pelada da PM. O pessoal da pelada da PM doando para a gente. O telefone está na tela, diretor Presidente. Aí está o telefone na tela, você pode ligar agora, mandar um zap nesse instante. É só mandar. Quem mandar primeiro ganha a cesta básica. Tony, tem uma família aqui que está precisando dessa cesta básica, está passando dificuldade. Aí coloca o endereço dela, o nome da pessoa, o endereço, tá bom? E você ganha a cesta básica agora. Duas famílias, por favor, pode fazer isso nesse instante, que nós queremos doar essa cesta básica para você que está precisando. Nosso convidado, Júlio de Mendonça, ao tema meio ambiente. O que você faria para, se não eliminar, mas minimizar, diminuir essa questão do lixo no município de Santa Helena? Essa questão da limpeza da cidade é muito importante. A gente observa nas ruas, às vezes as pessoas colocam nas calçadas o lixo e acaba cachorro, urubu, bagunçando tudo ali, fica até difícil dar... É o mau cheiro, aquela coisa. O mau cheiro das pessoas que trabalham na limpeza de coletar aquele lixo. O importante, nós temos o objetivo de comprar aqueles reservatórios, né? Plástico, para colocar nas vias, para que as pessoas possam colocar o seu lixo ali, para que fique melhor para fazer a coleta, pelas pessoas que recolhem. Mas sem campanha educativa? Com certeza teremos que fazer a campanha educativa. Essa questão da campanha educativa, da preservação do meio ambiente, é muito interessante que seja implantada nas escolas, com as crianças já saber que o lixo tem que ficar no lixo, não ficar jogado... Lugar de lixo é no lixo? Com certeza, jogar... o lixo tem que ser colocado no lixo. E essa questão também, Tony, do meio ambiente. Da questão do meio ambiente, não, da questão da preservação do nosso rio. O que a gente observa? São poucas cidades que têm o prazer, vamos dizer assim, a honra de ser banhada pelo rio, que ainda é vivo, graças a Deus, o nosso rio Turiaçu. Tem rios aí que a gente sabe que é poluído, não tem praticamente mais vida. E o nosso rio Turiaçu é onde as pessoas do nosso município, o município vizinho de Turilândia, tiram o seu sustento. Então nós temos que preservar o nosso rio. E a questão de conscientizar os próprios pescadores, as pessoas que precisam, que geralmente estão trabalhando ali, vão no período do verão secar peixe, e às vezes ficam tirando a madeira da beira do rio. E isso compromete o lixo do rio? Isso, com certeza, compromete. Contribui até mesmo, Jurandir, para o assoreamento. E uma vez comprometendo o assoreamento do rio, danificando, e isso vai ao encontro de um prejuízo chamado da mata ciliar. Porque são várias espécies de peixe ali que reproduzem na mata ciliar. Qual o projeto do Jurandir para essa questão de preservação do rio em si, de melhorá-lo, a questão da mata ciliar, como evitar esse trabalho dos pescadores? Tem pescador que realmente pensa no amanhã, mas tem pescador que não pensa no amanhã. Ele contribui de forma negativa. Como você fará para resolver toda essa problemática? O primeiro seria a questão da parceria da prefeitura com os sindicatos. da pesca, da conscientização com esses pescadores, porque os sindicatos da pesca não é só para recolher e também pagar o seguro defeso. Mas também conscientizar, fazer campanhas educativas. E fiscalizar também. E fiscalizar para que a gente possa usufruir desse pescado que tanto a gente precisa. Nós temos que conscientizar os pescadores, a preservação do nosso rio, de fazer o reflorestamento onde já foi devastado. Então, será com campanhas educativas. O que é observado? Já começou o período da campanha que é predatória, né? Já foi pelo governo do Estado, pelo governo federal. Começou a partir do dia 1º de dezembro, se eu não estou enganado. Que é o período que é predatório, que é para o peixe se reproduzir. Mas não existe, a gente não percebe que não existe nenhuma campanha. O pescador sabe, tem a consciência que, se eu não estou enganado, é de 3 a 5 quilos que ele pode pescar. 5 quilos, no máximo. 5 quilos. Para o consumo. Mas se você for analisar, você vai ver grande quantidade de peixe já, que era para estar reproduzindo, sendo tirado. Então, isso vai acabar no período, acabando com os peixes. É verdade. E ao contrário do que você falou, ao invés da pesca predatória, que é uma pesca marginalizada, que é uma pesca, na verdade, rústica, ela prejudica muito, porque a pesca predatória, ela mata. Com certeza. Ela não preserva, ela mata. Por mais que venha o peixe pequenininho, o alevino, que você quisesse devolver ao rio, você não vai conseguir, porque, predatoriamente, o nome já está dizendo, você está comprometendo, já está desfazendo esta espécie. No caso, seria aqui específico o período da desova, que começou agora esse mês. O período da desova, a proibição, inclusive, da pescaria. É por isso que entra a questão do seguro defeso, que é para o pescador, realmente, deixar de pescar comercialmente o peixe. Ele pode pescar até 5 quilos, diante da lei de protecionismo ao pescador, para o consumo próprio da sua família. Então, para isto acontecer, tem que ter acompanhamento, como você está falando, planejamento, você está falando muito de planejamento, tem que ter, realmente. Agora, fiscalização, meu nobre, Jornandia, não pode deixar de acontecer de forma alguma. Se não tiver fiscalização, essa ideia sua de começar esse trabalho de conscientização nas escolas, também é muito interessante. Com certeza, pode. Até mesmo, primeiro, começa com as campanhas educativas. Convoca os sindicatos, a colônia de pescadores, sobre a campanha educativa. Diante da campanha, as pessoas que não cumprirem, aí, com certeza, será punido no rigor da lei. E a fiscalização, nesse momento é que entra a fiscalização. Não adianta você só fazer a fiscalização sem conscientizar, sem fazer as campanhas do que deve ser feito, a preservação do nosso rio, o pescador, ele sabe que ele vai precisar desse pescado, ele sobrevive desse pescado. Então, cada um peixe que você tira com ovos, quantos peixes você está matando ali? Então, graças a Deus, os últimos invernos, nós tivemos dois invernos muito grandes, que não acabou com peixe. E se Deus quiser, teremos um mais um, né? Com certeza. Então, é muito interessante. Essa conscientização do pescador, tanto na questão da pesca predatória, como a devastação do rio, tem que ser feita constante essas campanhas educativas. Pô, tem que acabar com isso, né? Ô, Jurandir, existe essa questão do seguro-defeso, e tem pescador que não sabe para que lado o anzol é virado. Você sabe para que lado o anzol é virado? Rapaz, ele é virado para cima, né? Tem pescador que não sabe para que lado o anzol é virado. Tem que se diz pescador que não sabe o tamanho de uma canoa. Tem pescador que, dia de reunião ou pescadora, chega na reunião do sindicato de pesca, ou da colônia de pesca, como se fosse desfile de moda. E aí eu te pergunto, de que forma a prefeitura participaria para fazer com que apenas o verdadeiro pescador fosse beneficiado pelo seguro-defeso? De que forma você, uma vez prefeito, faria para associar o legítimo pescador que muitas vezes está lá no campo, dioturnamente, sem tempo de vir se associar, às vezes não é pela falta de tempo e falta do dinheiro. Resumo, em resumo, existem pessoas que estão recebendo o seguro-defeso sem ser pescador, quando o verdadeiro pescador está fora desse benefício. De que forma você trabalharia para colocar o verdadeiro pescador dentro daquilo que é seu e, consequentemente, o amparo legal e o apoio no que tange ao seguro-defeso? Primeiro seria convocar os presidentes das entidades, dos sindicatos, das colônias, para que houvesse uma fiscalização no cadastro de cada sócio, saber se realmente ele é um pescador profissional ou ele só está sócio para receber o seguro-defeso. Isso aí tem que haver a parceria com os presidentes dos sindicatos da pesca para poder essa fiscalização, porque isso não cabe diretamente, no caso, ao prefeito, mas os presidentes dos sindicatos da pesca, que eles é que fazem o cadastro dos sócios para o correto, Tony. Era quando a pessoa fosse se associar no sindicato... Mas eles fazem muita politicagem, você sabe disso. Sindicato de pesca tem nada contra o presidente ou presidenta de colônia. Eu sei disso, eles fazem muita politicagem. Na maioria dos municípios, não sei aqui em Santa Helena, precisar, você vai dizer se faz também aqui ou não. Mas quando chega o tempo de eleição, eles eliminam o débito de quem deve. Para poder votar nele. Para a reeleição ou para eleger o seu sucessor. Ou então, se não elimina a metade do débito, elimina o débito todo, mas vota em mim ou vota no meu candidato. Não é verdade? Quando chega a campanha partidária, essa campanha de prefeito, de vereador, que geralmente o sindicato ou a colônia está apoiando o devido candidato, fazem também essa situação. Isso é muito bom para o desenvolvimento legal da coisa. Aqui em Santa Helena acontece isso? Eu não posso te afirmar, mas há comentários, que acontece essa questão de dispensar mensalidade, colocar em dias. Há comentários. Eu não posso afirmar. Para agregar politicamente alguém? Com certeza. A boia. Mas não é legal? Claro que não é legal. Você faria, aceitaria um apoio desse? Não. E você faria o que como prefeito para acabar com isso? As pessoas, a partir do momento que ele se cadastra, ele se associa, ele tem que saber as obrigações que ele tem que cumprir. Ele tem que estar habilitado dentro da forma da lei, do que rege o estatuto, o regimento do sindicato. Jurandir, o preço do peixe em Santa Helena te agrada? Está bom? Está grande? Está caro? Está barato? Então, na realidade, eu não acho barato o peixe da nossa região. Porque você que é criador, que tem os açudes, que você tem uma despesa mensal com ração, a gente acaba comprando um peixe que você tem uma despesa, para poder deixar ele no peso certo, mais barato do que o peixe que você já encontra pronto. E não tem despesa. E você não tem uma despesa, você não investiu nada para... Então, o peixe da pescaria artesanal, ele está mais caro do que o peixe que é criado no cativeiro? Com certeza. E o cara tem despesa para caramba? Você compra um quilo de tambaqui de R$8, quilo e meio por R$10 e você vai... Hoje, qualquer um peixe que você for comprar, nosso... Peixe do Rio Turi, por exemplo? Do Rio Turi, a Traíra, a Tapiaca, qualquer um outro peixe que você vai comprar, você não encontra menos de R$10. Você, na qualidade de gestor, você tabelaria o preço do quilo do peixe em Santa Helena? Essa questão de tabelar é muito complexa, essa situação. Eu não posso garantir. O que a gente tem que entrar é um consenso. É um consenso com os pescadores, reunir os pescadores para ver o preço que seria mais viável para que ele não possa ter prejuízo e nem o consumidor. Mas, hoje, é difícil o livre mercado de você dizer assim, eu vou tabelar. Então, é uma coisa que... Agora, o que pode haver é uma conversa, conscientizar, para chegar a um denominador comum e colocar um preço justo, que seja bom para o consumidor e bom para o pescador. Esse foi o tema meio ambiente. Discorremos sobre um assunto aqui muito legal. Entrou aqui a questão Rio Turi, preservação, entrou a questão da reciclagem... Não, a reciclagem não. Entrou a questão do lixo, ele não falou de reciclagem. A questão também da possibilidade, se ou não, de tabelar o peixe, a questão do sindicato da pesca, coronel de pescadores, enfim, um tema realmente muito interessante. Claro que teria muitos outros assuntos do tema para nós falarmos aqui, mas nós temos que obedecer o tempo do programa e ainda faltam alguns temas. Vamos para o próximo tema. Vamos ver agora, então, qual será o próximo tema. Por favor. É um tema que mexe com dinheiro diretamente. Você gosta de mexer com dinheiro? Eu administro o dinheiro. E você administra bem? Com certeza. É, então você vai falar bem sobre isso aqui, ó. O tema é licitação. Aqui está, portanto, licitação. Esse é o tema agora que vamos discorrer. Durante o programa SBT Repórter de hoje, nós falarmos da licitação, o prefeito colocou já no dia oficial o decreto, e que seria dia 6. Internet, mochila para alunos, tênis para alunos, etc. Merenda escolar, isso. Afardamento escolar. da forma que o prefeito, eu até disse que ele não estava sabendo de nada, mas eu vou usar aqui a figura do prefeito, porque quem comanda o município é o prefeito. Ele, sabendo ou não, cai sob os ombros a responsabilidade. Você concorda da maneira que foi feita? Não. Por quê? Porque, como você falou, as pessoas que têm interesse em participar da licitação, eles não teriam tempo de juntar toda a documentação que é necessário para que você possa participar da licitação. Então, ela tem que ser publicada, dá tempo das empresas interessadas, juntar toda a documentação de acordo com o edital, para poder participar de maneira igual com todas. Já que tem que ser feita de forma transparente? Com certeza. A lei 8.666, ela rege tudo como deve ser, com transparência, com imparcialidade. As empresas que, o que o meu ponto de vista, o que tem que ser feito, a gente observa que muitas empresas, é claro que a lei, ela não diz que só tem a empresa do município que tem que participar. Ela é livre, inclusive hoje já exige até os pregões eletrônicos, que você pode, em qualquer lugar do território nacional, participar de uma licitação. Mas... É confiável o pregão eletrônico? Na sua opinião? Eu não acredito, eu não posso te afirmar, eu não tenho assim, mas é meio complicado, né? O interessante seria... O presencial. O presencial, porque, de repente, uma empresa que está participando de um pregão eletrônico, não sabe se realmente, se ela existe de fato, se não foi criada só participar daquela... Se ela tem estoque, se ela tem suporte para garantir aquilo que ela está ganhando na licitação, então, o endereço fixo, a fachada... Então, dentro da lei, ela tem... Tem que ser seguida de acordo com a lei. Eu acho que o pregão eletrônico, ele... No meu ponto de vista, ele teria que ser presencial. No provável, suposto governo, Jurandir Mendonça, esse pregão eletrônico, você... Tiraria? Vamos abolir isso aqui, e vamos trabalhar só com a licitação presencial, mesmo a normal, a transparente, está todo mundo presente aqui, não é? E esquecer esse pregão eletrônico? É, a presencial seria a nossa preferência, porque a lei muda muito, né? A gente não sabe se até o próximo 2020, como é que vai ficar, que sempre está mudando, as leis estão mudando, né? Já que você falou de lei, pregão eletrônico hoje é lei, né? É, com certeza. Por mais que você não quisesse fazer, teria que promover. A gente não pode passar por cima da lei. O correto é o presencial, Tony, e incentivar as empresas locais para participar. Como você incentivaria as empresas locais a participar, não diria de algumas licitações, mas sim de todas as licitações? Era fazendo reunião com os empresários, a associação, fazer uma parceria com a associação comercial, para o contador, ou a pessoa chefe da licitação, fornecer as informações necessárias para que as empresas estivessem habilitadas a participar. Porque, eu não posso chegar para uma empresa, só porque ela tem o CNPJ, ela participar de uma licitação. Tem que ser tudo de acordo com a lei, o que rege o edital. Então, seria o que? Orientar eles, os empresários da cidade, para eles estarem habilitados, com toda a sua documentação, para participar com as empresas que vêm de fora, que acabam levando toda a, vamos dizer assim, o montante das licitações do nosso município. Que esse dinheiro, as empresas vencendo, sendo de Santa Helena, com certeza geraria mais emprego, renda dentro do município, e esse dinheiro ficaria circulando dentro do nosso município. Só fazer aqui um comentário rápido em relação à cesta básica, nós voltamos já com o tema licitação. As duas cestas básicas que nós colocamos aqui, as duas cestas básicas, já foram entregues, o Uriel, o São Lima já foi entregar o pessoal participando do programa, me mandou aqui o endereço de duas pessoas que precisam. É a Maria, moradora aí do bairro Morada Nova, na rua Sarney Filho, deve ser bairro Sarney Filho, não é? E está na tela. Olha, já está na tela, que era legal. Então, é Maria, Maria Mora, Morada Nova, bairro Sarney Filho, ok? É isso? Sarney Filho. E tem aqui alguma coisa vira, não deu para entender. E tem ainda, Maria das, aqui o nome das pessoas, a outra é Paula Cristina, mora também na Morada Nova. Então, Paula Cristina mora da Nova e Dona Maria também morando na Morada Nova. Portanto, foi entregue aí as cestas básicas. Nós vamos mostrar, ou no final do programa, ou no próximo programa, a entrega das cestas básicas. Bem, voltando à questão licitação. Voltando ao tema licitação. o Jurandir Medonça, as empresas, propriamente ditas aqui de Santa Helena, como de qualquer município de interior, na maioria delas não estariam preparadas para participar do processo licitatório. Ele é burocrático, você sabe disso, não é? Você está falando muito de planejamento. É importante que há de se ter planejamento para tudo na vida. é uma forma de fazer com que este dinheiro do município de Santa Helena permaneça em Santa Helena, gire em Santa Helena. Mas, como disse, e essas empresas, que não estariam ainda propriamente preparadas para participar do processo licitatório. e existem necessidades de uma prefeitura que não dispunha no seu município, de que forma você também investiria para que a classe empresarial trouxesse para Santa Helena para que empresas lá de fora, por uma vez, não ter a necessidade do município, você seria obrigado, então, a compra lá fora. Então, como você, partindo desse princípio, faria para que até aquilo que ainda não tem em Santa Helena pudesse ter no futuro para que, obviamente, as licitações tivessem uma participação direta das empresas locais? É, Tony, a forma de atrair investidores é até a forma de, vamos dizer, de isentar as empresas em um determinado período para que elas venham se instalar dentro do município porque a isenção do imposto municipal ela viria, era um atrativo e isso dentro de um curto período de tempo que a gente sabe que depois que essa empresa tiver instalada com certeza ela não irá retornar e vai gerar emprego dentro do nosso município. Mas essa empresa já está vindo de fora. Ah, a empresa está vindo de fora, mas a gente, a partir do momento que ela for fornecedora, a gente, nós iremos conversar com o proprietário, saber quem é ele para que ele venha se instalar no município, ele tem interesse. se ele está ganhando a licitação, ele está faturando, é uma forma da gente ou também incentivar o próprio empresário local para que ele possa montar a empresa e ser um fornecedor e comercializar aquilo que na verdade não dispunha o município. Com certeza. Porque a tendência é a prefeitura precisar desse material. Então é estimular a classe empresarial a adquirir para o município comercialmente. falando aquilo que o município não dispunha. Aí sim, seria uma forma da prefeitura investir mais forte ainda no capital de giro, no dinheiro dentro do próprio município. Com certeza, como eu te falei, no início, o nosso forte é incentivar o comércio local, a empresa local. Trazer o SEBRAE para ministrar curso, palestra, para esclarecer esclarecer as dificuldades que os empresários tiver, dar exemplo de empresas que funcionam, que são fornecedores em outros municípios. O nosso objetivo é incentivar o nosso empresário local. Nós temos empresários aqui que têm grandes potenciais. Eles não investem porque não tem a... Não participam. Não participam. Não são chamados. Teve uma gestão passada aí. Eu fui tentar cadastrar uma empresa minha, não cadastraram. Qual foi a gestão? Na gestão de Lobato. Na época lá foi com... Lobato é o doutor Lobato? Doutor Lobato. Mas por que que não cadastrou? Na época foi até o secretário o Agamenon que não foi... Nós fomos tentar cadastrar lá a empresa que era uma construtora e não foi... Quer dizer, criaram empecilhos para que não fosse nem cadastrada para participar. Criaram dificuldades. Dificuldades. Mas isso é legal? Claro que não. E por que você não recorreu ao Ministério Público e outras razões? Eu não quis continuar. Deixei... Deixei de mão. Então você acabou dando razão à ilegalidade. É, de uma certa forma eu não... E quando você para você está apoiando? Quando você cala você consente? Ou você discorda? Não, eu deixei de participar porque eu fui barrado ali e eu já... Eu não quis levar em frente. Criou ali um desânimo? É, um desânimo. Mas é exatamente assim que eles trabalham. É para desarticular psicologicamente o microempresário ou o empresário como queira, para que fique apenas as pessoas ou os empresários que têm interesse. É assim que funciona. Se a pessoa não tiver levado pela motivação mesmo, ele vai parar como você parou. De uma certa forma dá razão à ilegalidade. então isso aconteceu no governo do Lobato com o H menor que já estiveram aqui no programa. Pré-candidato a prefeito H menor, pré-candidato a prefeito o doutor Lobato que já foi gestor deste município. Tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar aqui no tema licitação? É, como eu falei houve, eu soube, inclusive eu acompanhei pelos grupos de WhatsApp uma licitação sobre o fardamento escolar. Uma empresa de São Luís ela ganhou essa licitação se eu não estou enganado foi em torno de R$ 542 mil que foi o valor desse fardamento escolar por essa empresa não sei se foi só essa mas eu tive conhecimento dessa que forneceu o fardamento escolar para do município de Santa Helena. Agora? Não, já estava isso parece que foi no começo do ano. Sim, nessa gestão o fardamento chegou? O fardamento chegou. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte como você falou de priorizar empresas que não teriam dentro do município de Santa Helena o que eu quero te dizer é que em Santa Helena existem muitas malharias muitas empresas com capacidade de atender poderia ser comprada aqui mesmo de atender essa demanda imagine meio milhão circulando dentro de Santa Helena gerando emprego para costureira para a dona da malharia esse dinheiro geraria circularia dentro do nosso município então a questão da licitação a nossa prioridade é incentivar os empresários locais para que esse dinheiro fique circulando dentro do nosso município para que possa gerar emprego e renda aquecer a nossa economia o nosso objetivo principal é nesse sentido a questão da licitação motivar incentivar dar o suporte necessário para que as empresas de Santa Helena seja não é jogo de carta marcada mas elas têm a capacidade de vencer porque a capacidade de participar de participar e quem sabe vencer porque tem que ter é o melhor preço tem que ter estoque suficiente para poder garantir que vai ser entregue o produto o serviço então o nosso objetivo maior incentivar motivar trazer os órgãos de capacitação como o SEBRAE para que as empresas estejam habilitadas e possam de forma legal participar das licitações este foi o tema a licitação vamos partir agora para o próximo tema estamos apresentando dentro do programa SBT Repórter o Frente a Frente já participou o doutor Lobato já participou o doutor Jornaldo Moraes já participou a Gabino Weba e já participou o Fernando Crente e desta vez nosso convidado pré-candidato a prefeito de Santa Helena Jurandir Mendonça próximo tema é um tema que é um dos principais pilares de um governo educação você hoje é um empresário de sucesso na região Jurandir eu te pergunto qual é a sua formação escolar? eu sou formado de administração agora se você não tivesse passado pela educação olha aqui você estaria onde está hoje? com certeza não educação então será também uma das suas prioridades? com certeza porque foi através da educação como você acabou de falar é algo que um pai uma mãe pode deixar com o filho é uma herança que essa aí a maior herança a maior herança que um pai pode deixar com o filho é a educação a cultura o conhecimento é a base do ser humano é a educação eu não tive a oportunidade de fazer uma faculdade no início da no período certo no caso meus 18 20 anos de idade eu fui fazer faculdade depois dos 30 anos de idade depois que eu já era empresário mas eu só cheguei agora o patamar das nossas empresas após o curso de administração pela UEMA que eu fiz em Pinheiro antes eu me lembro que eu ia para Pinheiro uma dificuldade a estrada foi na época foi tirado o asfalto para um novo asfalto eu ia de moto comprei uma bota sete léguas e saia daqui na lama para fazer faculdade em Pinheiro e fui em busca do conhecimento eu tinha uma moto na época depois da do curso de administração eu fui adquirir o conhecimento foi que as coisas as portas se abriram então a educação com certeza ela abre as portas ela você se liberta a educação então a mensagem olhando para essa câmera aí a mensagem que você deixa de forma ratificada de forma veemente para as famílias principalmente os pais e mães que nos assistem agora é invista na educação para os seus filhos com certeza não existe investimento melhor para um ser humano do que a educação você vai estar garantindo o futuro do seu filho você investindo na educação a gente sabe da dificuldade mas hoje existe meios de você se preparar estudar tem as redes sociais mas tem como você conseguir um curso superior baixa que a pessoa tenha força de vontade e incentivo da família Jurandir a educação em Santa Helena está absolutamente plausível precisa sofrer alguns remendos como diz aí um jornalista amigo meu o que você faria para melhorar a educação deste município a não ser que você concorde com o que está aí aí você faria uma repetição você vai repetir ou vai inovar não temos que inovar Tony a gente sabe que existe reclamações de professores de pais na realidade de pais de alunos que a cada ano que entra um gestor diferente a educação é um setor muito sério Tony que a gente tem que tratar com seriedade não fazer política em cima da educação o que se observa é que a cada gestão um gestor entra às vezes tira um professor que está habilitado capacitado que está com quatro anos ou mais de sala de aula e por questões políticas coloca pessoas recém-formadas ou leigas que não tem nenhuma base para educar então eu acho que com a educação não se brinca tem que haver tem que dar oportunidade mas a pessoa tem que estar capacitada porque a área da educação você está formando cidadão então tem que haver um olhar especial não se pode brincar de fazer educação tem que ter uma educação de qualidade o professor tem que ter um salário justo e também existe muita reclamação das pessoas dos professores que ensinam na zona rural que tem que tirar o dinheiro do seu próprio bolso para o deslocamento então ou buscar pessoas capacitadas na própria região que tenha conhecimento para evitar esse gasto para evitar esse gasto e se não houver dar uma ajuda de custo para esse deslocamento de que forma o Jurandir daria essa ajuda de custo aos professores contratados que geralmente é o contratado que vai para a zona rural é dentro do limite de gasto da educação é você não usar todo o limite que você tem se é 25% não é obrigado você usar os 25% total dentro de um bom planejamento você tem como avaliar a quantidade de professores que vão se deslocar para a zona rural e fazer todo um levantamento prévio para você poder ter condições suficientes dessa ajuda de custo por exemplo a verba do Fundeb agora 60% dos professores e 40% para o gestor investir na infraestrutura além disso aqui desse 40% que fica para o gestor investir na infraestrutura da educação esquece 60% porque esse é sagrado é do professor existe ainda auxílio de renda para a educação aqui em vários programas então é necessário e é possível basta querer para se dar aí uma ajuda de custo para esses professores contratados eu falava aqui em outros debates aqui do Frente a Frente para os nossos convidados perguntando de que forma você vai incentivar o professor contratado para que ele não mexa no salário dele essa pergunta também eu te faço é dessa forma Tony porque as pessoas ele vai para o interior ele tem o desgaste que ele vai gastar do seu próprio salário para o deslocamento ainda tem a despesa que ele vai fazer então é garantir que ele possa ter o município possa dar essa ajuda de custo para que ele possa ter o salário de custo gerar em torno de valor direto específico ou percentual do salário não o salário dele tem que ser fora de sim você jogaria um percentual o salário é x e jogaria um percentual nesse salário para ajudar o professor contratado é de acordo com a região porque a gente não pode fixar um valor dependendo isso tem que ser feito um estudo um levantamento tem distância porque a pessoa que sai de Santa Helena para o povoado vivo é diferente da pessoa que vai bem aqui para o caboclo então tem que ser feito um levantamento um estudo para ver qual seria o valor adequado para suprir aquela necessidade o geralmente o professor do interior ele geralmente ele vai para o sai da cidade dele aqui de Santa Helena por exemplo tem o bairro ele mora em bairro tal mora da nova por exemplo aí ele passa a semana toda na zona rural que é professor contratado se ele tiver lá outros colegas professores geralmente tem eles fazem uma junção alugam uma casa e dividem o valor do aluguel pagam conjuntamente e ainda tem a verba de alimentação a semana toda isso no conjunto quando não o professor que é contratado ele vai para o interior de mototáxi ou transporte alternativo ele paga a passagem para ir e vir todo dia para poder vir comer em casa e estar com a família em casa então veja como sofre o professor contratado olhando todos esses parâmetros aqui para você execrar acabar com esses parâmetros aqui que é um desgaste não só psicológico mas não só financeiro mas psicológico físico pessoal familiar é isso que eu estou te falando como você faria para acabar com esse conjunto todo aqui é o a melhor situação Tony seria hoje todos os povoados tem pessoas capacitadas era buscar pessoas da própria comunidade para ensinar dentro das suas comunidades a melhor forma seria essa você buscar um professor qualificado ou qualificar alguém da própria comunidade para que possa para não haver esse desgaste tanto da parte do professor quanto da parte do município com essa ajuda de custo nesse sentido seria e você uma vez não encontrando esse profissional este professor no próprio interior ele tem que sair da zona urbana de Santa Helena para não haver esse desgaste todo que eu citei teria ou seja para ele ficar com o salário dele que já é pequeno já não é essa coisa toda para ele ficar com o salário dele sem mexer teria que como eu falei no início teria que fazer um levantamento do gasto que ele teria de deslocamento para que o salário dele ficasse fora desse gasto que ele ia ter como se ele estivesse na cidade o que seria melhor para a prefeitura uma vez você como gestor bancar através do auxílio essa ida e vinda diária do profissor ou bancar a ida permanece a semana mas sendo que a comida lá a permanência lá logística de comida de água e tudo seria bancado pela prefeitura para ele retornar somente sexta-feira tarde como seria melhor com certeza mantendo ele na comunidade e também a questão como você falou a questão da casa que eles se juntam a prefeitura tem condições de alugar a casa para eles alocar uma casa no interior é barato alugar e a parte alimentícia alimentação essa questão entraria dentro da ajuda de custo da questão do deslocamento do deslocamento da alimentação e a questão da locação da casa na própria comunidade Júlio você faria mexeria na velha do Fundeb da parte dos 60% para investir na própria educação ou tirando do Fundeb para fazer uma cobertura aqui numa outra área que faltou dinheiro se é lei não pode mexer dentro dos 60% não pode se mexer a gente tem que cumprir tudo de acordo com a lei não é o meu querer é o que a lei permite que eu deva fazer só pode fazer de acordo com a lei então esse 60% imestível é do professor e pronto com certeza sobrou dinheiro pago o 13º sobrou dinheiro pago o 14º você faria isso? com certeza nós temos o exemplo aí que aconteceu nos municípios administrados pelo nosso deputado federal no dia do professor ele deu um abono nos municípios que eu que eu que eu tenho conhecimento município de Zedoco município de Maranhãozinho município de Centro do Guilherme houve é no dia do professor essa esse abono no dia do professor então se é do professor mas diga-se de passagem não é nenhum favor o dinheiro é da classe você só repassa tem gente que diz assim ah rapaz o prefeito tal foi bonzinho ele deu um abono para o professor ele não deu nada o governo federal que está dando ele está só passando é só repasse com certeza educação tem mais alguma coisa que o convidado gostaria de falar em relação a educação é nós também o município iria também é dar cursinhos gratuito para todos os jovens no período de provas do Enem a gente sabe a dificuldade que o jovem tem hoje de pagar cursinhos particulares então o município iria disponibilizar professores salas de aula para esses cursos preparatórios para a prova do Enem e o que mais por exemplo São Luís tem hoje ainda há necessidade ainda há essa necessidade dos estudantes saírem de Santa Helena para estudar por exemplo em Pinheiro São Luís e lá falta casa de apoio falta apoio de vários sentidos de que forma a prefeitura participaria nessa gestão com relação a esses alunos que estão indo em busca de uma formação superior é Tony teria que ser feito um levantamento que eu não posso aqui afirmar dizer vou fazer isso ou aquilo teria que ser feito um levantamento todo um estudo para ver de que forma ajudaria com uma casa do estudante tanto em Pinheiro quanto em São Luís dentro do orçamento da educação se tiver como for viável dentro de todo um levantamento com certeza a gente iria garantir essa a casa do estudante o deslocamento e houve foi bom você tocar no assunto eu estava fazendo uma conversando com o pessoal das 40 aí teve uma jovem que me procurou assim mas Jurandir o que é que tu faria com esses jovens esses alunos que vão até Pinheiro que a gente paga está sendo muito difícil a gente pagar essas passagens então seria também um outro projeto nosso disponibilizar um veículo de Santa Helena a Pinheiro para fazer esse deslocamento desses alunos que estudam em Pinheiro dentro do orçamento da educação iríamos fazer todo um levantamento ver a verba que nós poderíamos disponibilizar para alugar um transporte para fazer esse deslocamento desses jovens tudo é um planejamento né convidado tudo tem que haver um planejamento vamos para o próximo tema vamos para o próximo tema que não poderia ser outro ainda bem que sobrou bastante tempo para esse tema aqui política em geral nós vamos para o break após o break nós vamos voltar com o tema política em geral e só para você ter uma ideia nesse tema nós vamos falar do apoio do deputado se esse apoio ele cresce você ou diminui você politicamente falando aqui vamos falar da questão do tambor de crioula babassu há um comentário muito grande aqui que foi uma forma estratégica que você teria encontrado para conquistar o voto das como chama da crioula o tambor de crioula o pessoal que dança é pungada ela dá pungada né isso a coreiras das coreiras o jurandio usou de uma estratégia será vou saber dele e a questão também do babassu que você foi quebrar o babassu eu quero saber onde foi isso qual foi o povoado porque você fez etc e tem outras questões que nós vamos a questão do esporte vamos falar também né e qualquer assunto agora dentro desse tema político em geral então nós vamos para o break e tem a participação também do telespectador agora viu sua participação mande sua pergunta pelo áudio pelo vídeo ou por mensagem a pergunta valendo agora nesse bloco político em geral você faz a pergunta e o jurandir vai responder break voltamos já black friday sucesso net pra você ficar conectado com o mundo já começou e vai até dia 30 de dezembro no black friday sucesso net você tem inúmeras vantagens fazendo o seu plano você ganha a instalação e mais a primeira mensalidade você vai pagar só com 60 dias venha para sucesso net a líder da cidade o maior provedor da pérola do turi há mais de 7 anos no mercado black friday sucesso net já começou e vai até 30 de dezembro instalação grátis e 60 dias para pagar a primeira mensalidade são 30 dias de internet grátis fones 3382 1095 e 0800 799 9955 zap 985 4277 37 sucesso net conectando você ao mundo a invasão de preço baixo chegou e vai fazer toda a cidade tremer operação fim de ano paraíba móveis eletro celular e informática uma invasão de preço baixo em toda a loja operação fim de ano paraíba 30 e 31 de dezembro última oportunidade do ano para comprar com facilidade e economia operação fim de ano paraíba 30 e 31 de dezembro você sabia que de cada 10 motos Honda vendidas 4 são entregues pelo consórcio Honda? e que são mais de 35 mil contemplações todos os meses? e que mais de 5 milhões de motos já foram entregues em toda a história do consórcio Honda? se funcionou para milhões de consumidores, vai funcionar para você consórcio Honda é fácil e funciona atenção você que deseja curtir a virada do ano em grande estilo fique ligado no horário de abertura da loja Noroeste para os últimos dias do ano neste sábado dia 28 loja aberta até as 16 horas e domingo dia 29 loja aberta até as 13 horas já na segunda dia 30 e terça dia 31 a loja funcionará até as 20 horas curta virada do ano vestido e calçado com o melhor da moda e ganhe cupons para concorrer ao sorteio de 3 motos e um carro 0 quilômetro Reveillon com estilo Noroeste as lojas que vendem moda comece o ano novo de casa renovada e com carro 0 quilômetro na garagem venha para móveis migueis e compre o melhor em móveis e eletrodomésticos e não fique de fora do maior sorteio da região que vai dar um caminhão de prêmios e um carro 0 quilômetro estamos à sua espera toda loja repleta de novidades com as melhores formas de pagamentos e aquele atendimento todo especial vendas nos principais cartões de crédito e no crediário próprio da loja aproveite por toda semana estamos com super promoções faltam poucos dias para o maior sorteio da região que vai dar um caminhão de prêmios e um carro 0 quilômetro sorteio 11 de janeiro em frente a Eletrolar em Santa Helena a partir das 4 horas da tarde móveis migueis móveis com qualidade e durabilidade você que está me ouvindo agora na sua casa, no seu trabalho onde estiver já tomou o seu gol de hoje? você sabe que o gol de da natural ervas é o único chá com 12 ervas pronto para consumo? o gol de tem alcaxofra e pé roxo chapéu de couro e hibisco essas ervas auxiliam na purificação do sangue melhorando a circulação sanguínea ajudam a combater a gordura no fígado e o colesterol alto auxiliam no controle do diabetes e ácido úrico o gol de da natural ervas tem carqueja que auxilia no tratamento da gastrite refluxo e má digestão mas atenção o gol de da natural ervas não tem genérico nem similar não aceite imitação gold só da natural ervas unilândia governo de fé e trabalho unilândia é a cidade que continua avançando é a cidade do progresso unilândia avançando governo de fé e trabalho unilândia continua avançando quer comprar ainda mais barato no Mix Atacarejo? baixe agora mesmo o Mateus App um aplicativo cheio de descontos e novidades pra você com o app no seu celular cadastre-se e selecione os produtos que você quiser na hora das compras informe seu CPF ao caixa antes de passar os produtos e o desconto vem automaticamente Mateus App mais economia no Mix Atacarejo aproveite no oeste as lojas que vendem moda apresentam 10 anos do Réveillon Sunrise 31 de dezembro comemorando uma década de sucesso absoluto a diferentona e monta logo vai monta o nome dela essa mira show espalhe porque o show de forró mais vibrante do Brasil e pra completar a emoção ainda tem banda miragem traíra de óculos DJ Xuxa e DJ Whisky este ano você vai poder celebrar o Réveillon em uma área totalmente open bar isso mesmo open bar no Réveillon Sunrise Ezo Parque cobre já o seu ingresso na Noroeste Brasil Escolar Ezo Parque Ótica Geniz Realização Jorge Produções e Paulinho Produções Black Friday Sucesso Net pra você ficar conectado com o mundo já começou e vai até dia 30 de dezembro no Black Friday Sucesso Net você tem inúmeras vantagens fazendo o seu plano você ganha a instalação e mais a primeira mensalidade você vai pagar só com 60 dias venha para Sucesso Net a líder da cidade o maior provedor da pérola do Turi há mais de sete anos no mercado Black Friday Sucesso Net já começou e vai até 30 de dezembro instalação grátis e 60 dias para pagar a primeira mensalidade são 30 dias de internet grátis fones 3382 1095 e 0800 799 9955 ZAP 98542 77 37 Sucesso Net conectando você ao mundo Olá, estamos de volta aqui o SBT Repórter com o Frente a Frente hoje o nosso convidado Jura de Mendonça Jura de Mendonça que é um dos empresários renovados aqui da região do Turi nós vamos agora com o tema uma política em geral ter as perguntas dos nossos telespectadores agora o telespectador vai participar vai interagir vai perguntar pelo áudio vai perguntar por mensagem ou então por vídeo a pergunta para o jurandinho se de repente uma das perguntas dos nossos telespectadores já tiverem sido respondidas pelo nosso convidado essa pergunta sai do painel e não irá ao ar ficando apenas as perguntas as quais ele ainda não respondeu essa permanecerá no painel e o Uriel Solima fará a pergunta sendo por mensagem por áudio você mesmo fará e também por vídeo claro mas antes que nós coloquemos a participação dos nossos telespectadores nós vamos trazer aí um documentário que foi preparado em relação ao nosso convidado Jura de Mendonça vamos então ao documentário logo após o documentário a participação do telespectador por favor quem hoje vê toda uma estrutura diversas lojas espalhadas na Baixada Maranhense não imagina como tudo começou ano de 1998 neste pequeno espaço em Santa Helena nasceu uma loja uma loja que hoje além de se tornar gigante tornou-se uma rede de lojas na região Jurandir fez uma história marcada pelo empenho e pelo esforço mesmo com todos os obstáculos jamais pensou em desistir de seu sonho fruto desse esforço nasceu também a loja Móveis Miguens atualmente além da matriz Eletrolar o grupo conta com mais sete lojas nas cidades de Cururupu Pinheiro Turilândia Santa Helena Presidente Sarney Turiaçu e Trisfuros todas com o propósito de atender bem e garantir sempre o melhor para todos os seus clientes a Eletrolar e Miguens contam também como a fábrica própria de móveis a fabricação produzida aqui tem cada processo executado cuidadosamente um trabalho personalizado que abre um mundo de possibilidades para a sua escolha na fábrica muitas oportunidades surgiram pessoas aprenderam tudo o que sabem aqui e hoje são profissionais de primeira trabalho que garante o sustento de muitas famílias as lojas geram mais de 150 empregos diretos e 30 indiretos uma folha de 150 mil reais mensais e pagamentos feitos rigorosamente em dia renda que aquece a economia local com uma frota própria a logística é feita com rapidez e eficiência contando com uma equipe ágil para realizar a entrega dos produtos na casa do cliente ah e não podemos esquecer da pousada Miguens este foi um novo empreendimento criado por Jurandir o que fazemos todos os dias é trabalhar para que o grupo cresça novos empregos sejam criados e que você tenha sempre o melhor em sua casa quando precisar conte sempre com a Eletrolar e móveis Miguens lojas feitas de gente simples como a gente Eletrolar e Miguens uma parceria que vem dando certo há duas décadas É isso portanto um documentário plausível que mostra as raízes do Jurandir Mendonça como tudo começou e agora alguém poderia dizer como tudo terminou não como tudo ainda continua porque há muita coisa ainda para ser regada é uma árvore que como toda boa árvore tem uma raiz muito boa produz um caule muito forte para que você tenha galhos fortes folhas maravilhosas e o que é melhor dá bons frutos assim é o grupo Jurandir Mendonça que cresce não está estagnado essa é a história de como tudo surgiu Jurandir Mendonça vamos para a participação dos nossos telespectadores fazendo agora as perguntas do painel meu quero Urielson Lima boa tarde boa tarde Tony boa tarde Tony boa tarde ok boa tarde Tony boa tarde ao pré-candidato Jurandir ok ok equipe que melhora no áudio ok muito bem neste momento mais uma vez boa tarde Tony boa tarde ao pré-candidato Jurandir vamos começar então as perguntas sabemos que a prevenção na saúde é a melhor e a mais importante ação o hospital deve ser o último recurso nesse sentido como você trabalhará essa prevenção você sabe onde está se originando essas doenças Jurandir Mendonça a pessoa fala aqui também ainda fez uma série de perguntas aqui nesse então aproveite para ok falou também que isso é meio ambiente que medida Jurandir tomará no período do defeso para preservar a reprodução do nosso pescado e a pessoa que também fala eu vou seguir o seguinte Júlio Elson porque são perguntas com temas diferentes vamos ver então aqui a saúde primeiro Jurandir fique à vontade a questão da prevenção que você fará para realmente trabalhar a prevenção da saúde é como já foi falado no tema é a questão das campanhas educativas e também a questão da capacitação dos agentes comunitários de saúde que são eles que visitam a comunidade a população então a capacitação deles e dando suporte suficiente para que eles estejam junto com a comunidade com certeza diminuirá muito a quantidade de pessoas que irão até procurar o hospital boa sua pergunta Uriel Solima essa questão do meio ambiente aqui Tony eu acredito que o pré-candidato já respondeu sobre a questão do período de defesa basta a pergunta que eu tiro do painel diga lá vamos fazer então sobre a outra Programa Nacional de Alimentação Escolar o PNAE a lei do PNAE número 11.947 barra 2009 garante a participação da agricultura familiar qual porcentagem Júlio Urandir garantirá para a agricultura familiar e que tipo de apoio será dada às associações fica à vontade convidado Uriel Solima com certeza dentro da lei no mínimo é 30% mas isso não impede que o município compre muito além dos 30% e iremos incentivar o nosso produtor esse é um dos pontos fortes que nós temos um dos maiores projetos nossos é incentivar a nossa produção porque o município de Santa Helena como toda a região são municípios que a maior potencialidade hoje nós podemos tirar é da zona rural e por que as pessoas hoje migram para as cidades porque eles não têm o suporte e os municípios não absorvem a produção como comprando para merenda escolar então esse é um é um dos fatores principais do nosso projeto político é incentivar o produtor e a gente absorver toda essa produção e também como você já tratou no assunto essa feira do produtor nós iremos intensificar ela estruturar ela de uma forma melhor e fazer com o calendário mensal como iremos manter o pagamento em dias esse pagamento será dia 10 e as feiras serão dia 11 para garantir que o produtor traga seu produto e com certeza toda a sua produção seja absorvida pela população porque a população o dinheiro estará circulando no município olha atenção meu caro telespectador feira do agricultor com certeza dia 10 sai o pagamento dia 11 é lançada a feira do agricultor na praça pública de Santa Helena ou seja no local adequado para que o agricultor comercialize todo o seu produto trazido do eixo rural ele não voltará com o porquinho ele não voltará com frutas verduras legumes ele não voltará com a farinha ele não voltará não ele voltará com dinheiro no bolso é isso convidado? com certeza e ainda iremos garantir o deslocamento o transporte por conta da prefeitura por conta da prefeitura porque dá um exemplo um agricultor que ele vende um povoado distante ele traz uma galinha para vender essa galinha ele vende aqui na cidade por 30 reais se ele gastar 20 reais de passagem faz de conta que ele vendeu eu aconselho de resenha da galinha por 10 reais então ele não tem nenhuma vantagem ele vir para a cidade então esse transporte será garantido pela própria frota de transporte que faz linha para essas comunidades então será bom tanto para o produtor quanto para os donos de veículo que faz a linha nessas comunidades se não for suficiente a prefeitura irá através da sua frota de carros que são alugados deslocados que irá fazer o deslocamento desses produtores rurais para trazer a sua produção para dentro do nosso município Wilson Lima vamos para mais uma pergunta do nosso telespectador se de repente a pergunta já foi lançada e por mim claro o nosso convidado já respondeu ela sai do painel do painel então vamos colocar uma outra pergunta no painel qualquer que seja o tema vamos colocar e faça a pergunta do nosso telespectador Tony Ferreira pergunta para Jurandir na casa aqui mas vamos perguntar diretamente Jurandir se você ganhar para prefeito o que você vai fazer pelo povo do bairro Boa Esperança porque os que já entraram nunca fizeram nada só promessa lá no bairro Boa Esperança porque no inverno ninguém pode sair de casa então convidado não faça promessa diga lá o que será feito Uriel esse é um problema que eu já conversei com a população desse bairro iremos contratar dentro da da equipe de infraestrutura do município iremos ver a melhor forma junto com o engenheiro de fazer as galerias para escoamento dessa água para que o povo saia dessa situação isso tem que ser feito um estudo através de um engenheiro que terá o melhor projeto a melhor forma possível de fazer com que essas galerias sejam construídas para sair para aquele povo sair dessa situação Uriel Solima vamos fazer aqui um exceção geralmente eu faço três perguntas do painel da participação do telespectador vem para cá e a gente continua aqui no debate mas aí como o debate é bom a participação do telespectador mais uma pergunta aí do painel para que eu possa conversar aqui com o nosso convidado Jurandir Mendonça certo vamos lá seu Jurandir no caso você sendo prefeito o que você faria com esse censor de droga na nossa cidade só traz bandido e morte na nossa cidade as pessoas que tem necessidade de fazer caminhada e outra coisa não fazem mais com medo convidado fique à vontade agora cuidado com o cabulé com a sua resposta Urielso na nossa cidade já tem o é o pacto pela paz que foi modificado o nome pelo nosso governador Flávio Dino que era o conselho de segurança agora está o conselho é o pacto pela paz então esse pacto pela paz são pessoas da comunidade da própria comunidade que passam informações sobre a questão da violência dos seus bairros então a prefeitura irá dar um suporte muito maior para que esse conselho ele possa ajudar tanto a polícia militar tanto a polícia civil quanto o ministério público para passar as informações necessárias para que a gente possa coibir essas pessoas que que praticam que são vendedores de droga e é uma forma da gente intensificar identificar onde tem esses pontos vulneráveis de comercialização de entorpecentes para que a polícia militar tanto com a polícia civil possa agir para coibir essas pessoas que trabalham trabalham ou não que vendem esses entorpecentes você falou trabalho aí eu lembrei agora do que aburé porque o pessoal conversa com que aburé que aburé que é pré-candidato a vereador e ele diz o seguinte que ele vai investir pesado na maconha em Santa Helena brincadeira a parte claro durante essa questão droga é muito polêmico é muito sério porque as nossas polícias diga-se de passagem o médico bom ele não vai resolver aqui a dor ele vai buscar o causador da dor para você não ter mais dor porque se você toma um analgésico a dor passa momentaneamente amanhã na volta procure saber o que está causando essa dor essa questão da droga do entorpecente do tráfico não adianta você prender o usuário não o problema não é o usuário o problema é quem trafica o problema é quem comercializa a droga de que forma você teria realmente coragem coragem não é determinação para agir em relação às drogas que não é só Santa Helena isso é no mundo hoje está espalhado tá e hoje essa questão de droga antigamente o pessoal dizia cria filho mas não cria neto hoje não está sequer criando filho é uma coisa absurda tem muita juventude envolvida nisso a droga acaba não só quem realmente está usando ela ela acaba comprometendo a família toda jurandir ela acaba dissipando destruindo uma família é algo muito sério que nós estamos conversando aqui agora parabéns ao telespectador que teve a coragem de fazer essa pergunta para você e coragem também você se comprometer aqui e dizer o que você pretende fazer para acabar com o tráfico de drogas no seu município uma das formas Uriel sendo telespectador é um canal de denúncia um canal de denúncia que as pessoas não irão se identificar como já existe mas as vezes as pessoas tem medo de denunciar e através da denúncia anônima juntar o ministério público a polícia civil a polícia militar e ver de qual é a forma para poder flagrar aquele traficante para poder tirar ele do cenário é uma das formas é uma das formas porque você não pode chegar e invadir sem ter um mandato então tudo tem que ser de acordo com a lei identificando os pontos de tráfico de tráfico de droga vai se montar é um investigador para flagrar o traficante para que ele possa ser preso agora nós dois aqui Juradir Urielson tudo bem Urielson você volta já com as perguntas do painel tá bom ok o telespectador pode continuar fazendo pergunta preste atenção você que está assistindo o programa desde o começo tá bom não faça a pergunta que já foi feita porque vai sair do painel busque perguntas que não foram feitas ainda tem muitas que não foram feitas mesmo tá bom Juradir você se caracterizou de 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 coureiro porque tem as coureiras e tem os coureiros né pra dar pungada lá com 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 as coureiras e tal e nas redes sociais o pessoal brincou muito eu sorria pra aquela eu vejo ah o Juradir tá agora sendo dando um batinho de coureira no tamanho de crioula é uma foi uma estratégia pra conquistar voto pra conquistar simpatia desse pessoal que pratica a cultura milenar ou você gosta realmente do tambor de crioula é Tony essa questão do tambor de crioula eu sempre contratei esse essas danças folclóricas nos nossos eventos foi o eu fui o acho que foi o primeiro lojista a levar fazer feirão em praça pública com cantor com dança com toadas tudo isso é uma prática já da nossa loja e eu contratei o grupo de tambor de crioula foi uma coincidência muito grande eu sempre gosto de estar próximo ali eu gosto da batida de ver o pessoal brincando e uma coincidência uma coincidência maior ainda Tony foi que nesse dia eu fui com uma camisa estampada eu digo é tambor e tal eu fui com uma camisa estampada eu tinha umas estampas de azul e veio alguém mandado por Deus que levou uma saia azul e eu estou lá assistindo a brincadeira lá e primeiro as dançarinas lá começaram a brincar com as funcionárias botaram a saia em uma ficava com vergonha dançava botaram em outra mas eu nunca imaginava nunca passava pela minha cabeça que elas iriam me propor eu vesti uma saia foi a primeira vez que eu vesti uma saia e chegaram e me colocaram a saia aí eu fiquei assim mas agora o que eu vou fazer se eu não brincar eles vão dizer que eu estou discriminando a dança do tambor de crioulo se eu brincar vai dar comentário pra caramba eu olhei pra um lado olhei pra outro já era um monte de celular já no ponto no ponto eu digo rapaz agora o negócio pegou e eu tive que dar duas pungadas lá e com menos de cinco minutos já estava nas redes sociais mas não foi nada combinado nada programado nada programado foi tudo bem natural foi tudo bem natural e foi tão bom porque um eu acredito em um fake essa pessoa ninguém conhece um tal do Antônio Almeida que eles pegaram a foto de um negão e quando eles querem bater principalmente em mim eles colocam e e postaram assim o rei do mico é atua novamente dançando tambor de crioula e tal aquela coisa toda foi uma das postagens que mais repercutiu positivamente no favor você não ficou chateador ou nem o meu conheço de jeito nenhum apenas foi uma brincadeira que foi feita na realidade promoveram aí a dança do tambor de crioula é verdade e essa questão do babassu você esteve onde foi algum povoado que você quebrou o coco babassu é outra cultura também muito interessante que faz parte da maior riqueza natural do estado do Maranhão que deveria ser mais valorizada e por falar em babassu você estava quebrando o coco babassu você pretende incentivar essa cultura o jurandir porque você sabe que no babassu são vários derivados é o sabonete o sabão o óleo que é muito saudável o cavão da casca do coco babassu é realmente muito bom o pessoal gosta de usar de que forma você fala a respeito de como surgiu essa ideia de quebrar o coco babassu com o pessoal e como você pretende incentivar também dar o apoio às quebradeiras do coco babassu é Tony o babassu ele faz parte da minha origem da minha infância a minha mãe ela era hoje porque já está com bastante já vai fazer 80 anos mas eu carreguei muito cofo de coco na minha cabeça talvez por isso que eu fiquei baixinho de cabissudo de carregar cofo de coco na cabeça para minha mãe quebrar a gente saia quebrava um coco aqui a emenda do coco vê se ela é bom de emenda ou não o povo que está me assistindo as quebradeiras de coco sabe a linguagem que eu estou tratando aqui esse coco aqui é bom de emenda e quebrava um para ver a emenda se era grossa se era fina se fosse bom de emenda a gente ficava debaixo daquela coqueira ali ou de uma sombra juntava para quebrar aquele coco então é uma coisa que eu aprendi na minha infância eu tanto juntava para minha mãe quebrar quanto eu quebrava também para ajudar para no final da tarde pegar esse coco levar para o comércio para comprar o querosene comprar o sabão comprar o açúcar interessante esse tempo era enrolado naquele papel bruto bruto então a questão as pessoas querem me criticar e querem me promover mas não é uma questão que eu sei tu pode me dar uma manchada aqui com uma manceta e o coco se ele não tiver verde porque o coco verde ele é ruim de largar a emenda se ele tiver muito seco ele só presta com azeite e ele tem que estar médio no ponto para poder fazer o leite para colocar na comida então faz parte da minha vida essa questão do babassu muito bom e você tem um projeto para incentivar as quedadeiras de coco com certeza Tony e agora mesmo inclusive tem um cidadão aqui em Santa Helena que ele está fazendo desenvolvendo uma máquina para fazer a ração do babassu é o nosso amigo filho de avarístico não é o nome dele rapaz o Alfredo não aquele branco lá hein balão balão ele já já aprendeu a técnica que já está desenvolvendo a máquina para fazer a ração do babassu então essa ração do babassu eu estive dando uma analisada pesquisando um pouco ela tira o canibalismo da galinha ela tira o carrapato do animal então e ela é totalmente natural não tem nenhuma né feito nenhuma mistura então seria uma forma da gente estar tentando ver algum projeto para desenvolver essas máquinas até mesmo para incentivar o produtor rural para ele a criação de porco quer dizer hoje a dificuldade que você tem de criar um porco é a ração e tem muita região do nosso município que ele é rico em babassu então seria também além de incentivar e a gente pretende fazer no período de juninho da cultura incentivar botar os concursos das quebradeiras de coco que sempre eu faço na porta da loja isso aí é uma coisa que eu faço na porta da loja e a primeira vez que eu quebrei coco em público isso está com a média de 10 anos atrás lá em queimadas na época que estava o projeto de emancipação de queimadas aí o Pedro Amaral eu falando da minha origem ele disse rapaz eu também o vereador na época vereador Pedro Amaral disse rapaz eu também já quebrei coco aí nós fizemos uma brincadeira lá e fizemos o concurso de quebrador de coco e ele me ganhou mas ele passou uma noite toda me treinando e acabou me ganhando essa questão do concurso de quebradeira de coco vamos para a política tem perguntas volta já a pergunta porque essa pergunta que eu vou fazer aqui para ele câmera corta para cá por favor isso ela é polêmica olho no olho deputado federal hoje o Zimar do Maranhãozinho como é conhecido foi deputado estadual ele foi o deputado estadual mais votado do Maranhão disser a ele na época que seria e foi lançou-se a deputado federal disser a ele também nos comícios e reuniões que ele seria o mais votado do Maranhão e foi e que a sua esposa também seria a mais votada deputado estadual eu pergunto isto é resultado de um serviço prestado ou na verdade tem muito dinheiro em jogo em relação a essas duas eleições Tony é serviço prestado o que que você observa até mesmo na cidade de Santa Helena quantos nós temos ex-gestores que estão inelegíveis então nenhum político ele consegue fazer carreira hoje por mais que ele tenha dinheiro se ele não tiver feito uma boa gestão então Maranhãozinho se tornou referência na BR hoje Zé Doca se tornou uma referência muito maior inclusive em cima do modelo de gestão de Zé Doca que ele está levando o nome dele à disposição de todos como um pré-candidato ao governo do estado é resultado de que? de um trabalho muito bem desenvolvido hoje Zé Doca está com 3 3 anos de mandato a prefeita Josinha que é a irmã de Josimar até um hospital foi construído e fala-se eu já vi os documentários que de alta complexidade e está sendo referência Zé Doca eu estive lá praças novas pavimentação praticamente de todo o centro do município de Zé Doca povoado recebendo camada asfáltica então é referência em gestão ninguém consegue Maranhãozinho é um município eu não sei se ele tem 10 mil habitantes ou 10 mil eleitores mas Maranhãozinho não seria teria condições de dar 100 mil votos pra estadual Maranhãozinho não teria condição de dar 200 mil votos pra federal então isso é resultado de uma gestão Josimar hoje se tornou referência porque hoje ele é um dos pré-candidatos a governo se ele não tivesse referência pra mostrar você tem que ter um passado você tem que ter uma história agora você falou de cidades meramente pequenas que não tem 10 mil habitantes não elegeria um deputado estadual muito menos um federal então ele conseguiu uma votação realmente muito grande em municípios que ele não tem um serviço prestado ele tem um serviço prestado em alguns municípios da BR segundo você fala que os adversários dizem o seguinte que os municípios da BR que ele pegou ele teria transformado em currutelas porque o dinheiro da merenda era desviado o dinheiro da educação era desviado o dinheiro da saúde era desviado e etc como ele pôde buscar então 190 mil votos ou diria talvez 190 não porque tem os municípios da BR vamos deixar mais ou menos 50 mil votos nos municípios da BR que ele realmente tem um comando então como ele foi buscar 150 mil votos em municípios que ele não tem um serviço prestado com certeza foi o modelo de gestão ele mostrando a gestão que ele teve em Maranhãozinho que serviu de referência pelo desgaste político que já existe de toda a classe política ele se tornou referência pelo trabalho prestado durante a sua gestão e isso repercutiu por outros municípios com certeza repercutiu mas não repercute também essa fama eu estou falando de acordo com o que está nas redes sociais está nada contra o deputado nada contra ninguém mas repercutiu também nas redes sociais que ele transformaria por exemplo um dos municípios que ele teria governado ou alguém que ele teria colocado está no patamar do pior município do Brasil onde o pessoal passa mais fome a renda per capita menor do país e lá teve o comando dele então isto de uma certa forma repercute de forma negativa quando se fala o deputado transformou vários municípios da BR em currutelas porque tiraram o dinheiro da merenda tiraram o dinheiro da educação tiraram o dinheiro da saúde e tal de repente ele vem te dar um apoio na cidade de Santa Helena na sua opinião e na opinião de quem agrega a você trabalha com você esse apoio ele vem somar não diria financeiramente sabe que ele tem muito dinheiro politicamente no voto você acha que isto te cresce em Santa Helena ou te diminui? Eu não vejo porque me diminuir porque eu estou em busca do apoio de Josimar e do partido PL é porque são hoje o PL tem bancada forte tanto em Brasília quanto no Estado então é a forma de mandar os recursos para a gente desenvolver um trabalho uma gestão de qualidade do município de Santa Helena porque se você não tiver hoje uma bancada forte não tem como você buscar recursos então o meu objetivo maior é essa parceria minha com o PL que não é só o Josimar o Josimar hoje o partido PL ele tem quatro deputados estaduais e três deputados federais só no Maranhão então nós temos uma bancada forte que independente de ser um deputado eu posso ter vários deputados nos mandando recursos voluntários para que a gente possa fazer uma gestão de qualidade que Santa Helena precisa Julio então essas questões que eu acabei de falar que constam nas redes sociais inclusive alguns documentos e tal são coisas de adversários com certeza hoje o que está acontecendo comigo em Santa Helena porque eu sou alvo de grandes ataques porque eu estou incomodando então Josimar na realidade ele está incomodando a velha política e isso faz com que ele seja tanto atacado se houvesse desvio de recursos como é que as cidades se desenvolveriam hoje como você falou o centro do Guilherme recebeu até rede de esgoto essa reportagem que fala da cidade pior do Maranhão do Brasil foi antes da gestão de Detinha antes da gestão de Detinha realmente foi só que eles usaram essa reportagem antiga para tentar atingir de alguma forma Josimar se você chegar hoje pega a BR que antes era estrada carroçal hoje é asfaltada até no centro do Guilherme povoados do centro do Guilherme hoje são tudo asfaltado ou calçado recebeu agora um cais belíssimo e tem até rede de esgoto que a maioria do que se fala que gestou os prefeitos não querem trazer rede de esgoto porque é obra que não está visível mas ele teve esse cuidado com a sua esposa e criou rede de esgoto lá no município de centro do Guilherme é obra que não está visível mas traz traz um fator preponderante para a nossa saúde que é água e água é vida com certeza e me refiro está água não é rede de esgoto água em si Tony eu posso fazer um questionamento sim pode participe pré-candidato Jurandir para que fique bem claro aqui muitas pessoas tem falado sobre esse tema que o Tony perguntou em Carutapela nós temos uma situação do prefeito André Dourado que foi apoiado pelo deputado Josimar e lá tem um cenário diferente dos quais o senhor citou no caso o senhor seria um prefeito onde você estaria só mesmo a sua figura de prefeito e quem governaria era o deputado Josimar porque em Carutapela segundo o que a gente andando naquela região são esses os comentários lá que o prefeito inclusive nem vai para a reeleição endossando o endosso o endosso aqui está mais internet ele beba dando murro de carro e quebrando tudo aquela coisa toda enfim e existe também vários comentários nas redes sociais de que o prefeito que elege que ele elege que ele ajuda eleger quem manda ele se não seguir as determinações dele se que ele pega na hora ele estica ou seja ele tem um comando sabe-se que você é apoiado por ele outra pergunta a questão do partido se você já está com esse partido na mão também se o partido já está na sua mão já há diretório para que o telespectador possa entender se essa candidatura sua realmente é segura tem que ter partido em mãos sim uma vez o jurandia eleito prefeito de Santa Helena com apoio investimento do Josimar você não permitirá também esse comando do Josimar? de forma nenhuma isso eu garanto o projeto é de Santa Helena o projeto é do nosso grupo político de Santa Helena o projeto é de Jurandia com a comunidade de Santa Helena não é o projeto de Josimar o projeto de Josimar é em Zé Doca é em Maranhãozinho o projeto de Santa Helena é o nosso grupo político de Santa Helena tentando resolver as problemáticas que Santa Helena tem que não foi resolvido ao longo dos 84 anos de emancipação política é um projeto nosso da cidade de Santa Helena cada cidade tem uma realidade o projeto é nosso jamais eu aceitaria se caso houvesse uma intenção da forma dele querer mandar o nosso compromisso político seria rompido imediatamente automaticamente? automaticamente mesmo com apoio com incentivo com investimento dele as emendas parlamentares seria apenas um o que? um apoio político seu e dele se candidatou tem seu apoio com certeza porque hoje as pessoas estão confundindo como foi dizer que Josimar está de olho em prefeitura Josimar hoje ele está buscando apoio do estado do Maranhão quanto mais cidades ele tiver aliado mais apoio é o objetivo dele é se eleger governador do Maranhão então hoje Josimar está buscando apoio político Josimar hoje ele não daria conta de fornecer de tomar de conta de todo o Maranhão 217 municípios isso aí é argumento que os nossos adversários políticos ficam falando e os próprios adversários de Josimar o projeto é de Santa Helena é para o povo de Santa Helena é de Jurandir é junto com a comunidade a gente viajando no município de Santa Helena e ouvindo o clamor da população é o projeto de Santa Helena não tem nada a ver com o projeto de Josimar o que a gente quer do nosso deputado Josimar são as emendas parlamentares que irão nos ajudar a resolver os problemas que existem no município de Santa Helena ô Rielson já já você volta no painel com mais perguntas mais uma para fechar aqui é o seguinte partido está em mãos? está em mãos garantido? garantido provisório ou executivo? provisório porque as provisórias acabam dia 31 aí a partir do dia 1º aí surgem os diretórios diretórios outra coisa Jurandir comporia hoje com o prefeito? não Jurandir comporia hoje com Josimar Moraes? Josinaldo Josinaldo Moraes essa é uma questão que a gente vai decidir nas convenções Jurandir aqui ficou dúvida então Jurandir comporia com Agamemnon Weber? com Agamemnon não comporia com o Fernando Crente? é como eu te falei a gente não pode afirmar eu só quero saber quem você descarta aqui e quem você não descarta nesse caso aqui só o Agamemnon Dr. Lobato ex-prefeito depende de como será feita a composição porque nós temos um projeto então preste atenção você deixou bem claro que não comporia com o prefeito de jeito nenhum não não comporia com Agamemnon não mas Josinaldo Fernando e o Dr. Lobato está aberto dependendo das conversas desde que eles venham somar com a gente o nosso projeto não é Jurandir não é o grupo nosso que irá para lá se eles quiserem vir então você está dizendo que não abre mão da sua candidatura de jeito nenhum eu sou pré-candidato e vou até o fim muito bem o Uriel nós iremos ir para tirar lata d'água da cabeça de nossas mulheres nós iremos buscar recurso voluntário para perfuração de poço artesiano no bairro da Morada Nova porque tem região da Morada Nova que a água potável ela não está é própria para o consumo humano mas se houver o estudo através de um geólogo para analisar o solo com certeza haverá condições sim de cavar um poço com a água de qualidade para o consumo humano esse já faz parte de um dos nossos projetos a perfuração de poço artesiano para suprir a necessidade do povo da Morada Nova que parte dos vizinhos da nossa fábrica lá graças a isso nós temos um pequeno poço artesiano dentro da nossa fábrica que parte da vizinhança é água é água quase mineral a população os vizinhos sempre estão indo pegar água lá com a gente então é falta de vontade política de já ter resolvido esse problema esse é um dos grandes projetos nossos que com certeza iremos buscar recurso para fazer a perfuração de um grande poço artesiano que possa suprir a necessidade desses três bairros lá Roseana Sarne Filho e Morada Nova Uriel Solima mais perguntas no painel sim vamos lá nós temos aqui uma pergunta falando sobre a questão da cultura de nossa cidade uma área esquecida pelos gestores de Santa Helena e o que você faria pela cultura do município de Santa Helena assina e te show diga lá muito boa pergunta é a gente sabe que como vocês falaram aqui no início do programa o Tony Ferreira falou procurando aqui se os as festas da virada os enfeitos natalinos durante os primeiros segundo ano se for feito foi esquecido então a cultura do nosso município ficou esquecida o povo de Santa Helena chega no período do festejo unido tem que atravessar a ponte para ir para Turilândia para ir para Turilândia e o recurso que vem para Turilândia vem para Santa Helena faz parte da cultura não porque foi um acordo então Turilândia vai fazer a festa folclórica de lá e Santa Helena fará também a sua com certeza o que pode haver é uma parceria que as brincadeiras que brincarem lá em Turilândia até pela questão de se tornar mais barato para a gestão faz um consórcio faz um consórcio para as brincadeiras que brincarem em Turilândia brincar também e em Santa Helena e queremos também criar o festival do peixe a gente sabe que Araguanã é uma cidade também banhada pelo rio e tem um festival do peixe então nós queremos criar uma festa tradicional do município de Santa Helena um festival do peixe para que a gente possa valorizar o nosso pescador aquela disputa do maior peixe e no final da festa com grandes atrações para que a gente possa valorizar o nosso pescado o nosso pescador o nosso rio e a questão também dos incentivar os bumbabois para você ter noção do município de Santa Helena só tem um hoje que é legalizado de fato e de direito que tem o CNPJ que se se cadastrar ele poderá receber os recursos da secretaria tanto municipal como estadual secretaria de cultura então nós iremos incentivar as brincadeiras de bomba meu boi todas as brincadeiras folclóricas para que possa dar continuidade à nossa cultura também iremos incentivar as igrejas evangélicas também com as festas das igrejas toda essa parte que ficou esquecida nós iremos resgatar Murielson Lima mais uma pergunta do painel o pessoal aqui fizeram aqui uma questão lembrete também você não perguntou também se poderia haver uma aliança com o candidato Pajoca o pré-candidato Pajoca também o pessoal já fez a pergunta aí não que você não perguntou perguntou Pajoca veja bem porque eu perguntei estes porque um é o atual prefeito normalmente é que naturalmente é candidato à reeleição o Pajoca ficou numa dúvida incessante e não veio participar do debate então eu não inseri o nome dele por isso essa foi a razão outra pergunta Orelson Lema certo então vamos lá olha falando aqui sobre a questão do pagamento da cidade que o atual prefeito ele está com cinco meses que não paga meio salário para dois funcionários do interior chamado bandeira perto do São Francisco isso vai acontecer no governo do pré-candidato Jurandir só um instante eu não entendi não sei se o meu convidado entendeu também ele falou meio salário para dois é isso o telespectador falou aí meio salário para dois meio salário onde é isso povoado bandeira perto do São Francisco povoado São Francisco diga lá convidado eu estive no povoado bandeira mesmo agora essa situação é de meio salário eu não sei como é que é há comentários que muitos aí principalmente para o pessoal que trabalha na questão dos postos artesianos que ligam a bomba há muitos comentários que existe divisão de salário isso uma pessoa está com o nome na folha e divide com aquele outro que está isso aí há comentários eu não posso afirmar nem garantir porque eu poderia só afirmar se fosse comigo mas que existe comentários existe essa questão de pagamento Urielso eu às vezes as pessoas procuram talvez essa pergunta você poderia fazer Jurandir por que que tu entrou na política pois ela está aqui no script mas eu já vou te adiantar ela está no script lembra que eu comentei no início por que resolveu vamos agitar essa pergunta aqui você foi candidato a prefeito de presidente Sarney e teve uma votação boa a votação não foi ruim havia uma expectativa política de você continuar em presidente Sarney e você não continuou por que o outro por que por que resolveu fazer política partidária e se lançar como candidato a prefeito em Santa Helena por que essa mudança uma das eu já ia responder foi pelo fato de a minha maior concentração de negócio é em Santa Helena então a economia do nosso município é todos a classe empresarial está sofrendo tanto com isso todos nós empresários sabemos a dificuldade que nós estamos passando todo o comércio de Santa Helena qual é a fonte de renda desses pequenos municípios é a prefeitura hoje em Santa Helena eu posso dizer assim eu dou graças a Deus de ser o segundo maior gerador de emprego dentro do município de Santa Helena eu tenho mais de 100 colaboradores dentro do município de Santa Helena uma folha de pagamento de mais de 100 mil reais então por que que eu decidi entrar na política em Santa Helena porque eu vi a necessidade você falou então em relação ao presidente Sarney que saiu de lá para cá por conta dos seus negócios a questão empresarial isso te tirou de lá a questão comercial na realidade Tony quando eu eu não tinha intenção nem de ser candidato de presidente Sarney a história começou assim eu fazia parte de um grupo político aqui não como liderança política aquela coisa mas eu acompanhava um grupo político e para mim não chocar esse grupo qual era o grupo que você fazia parte eu fazia parte do grupo 14 quem é a 14 Helena e por que largou a Helena não na realidade eu fui fazer política em presidente Sarney por isso essa situação no caso eu fazia parte de um grupo e para mim não fazer campanha aqui para Josimar na época eu fui convidado soube da minha história como empresário na região e me convidou para me fazer uma política para ele em presidente Sarney e eu fui fazer a política para Josimar lá como aliado político dele lá fui fazer a campanha para deputado estadual e meu compromisso com Josimar era mil votos em presidente Sarney e comecei a desenvolver um trabalho porque na realidade eu nasci em presidente Sarney muita gente dizia assim porque ele não se elegeu lá eu fiquei em presidente Sarney até 8 anos de idade que na época era pimenta mas uma parte da minha vida 20 e poucos anos eu passei em Pinheiro e 20 e poucos anos em Santa Helena eu apenas fiquei de 0 a 8 anos de idade em presidente Sarney quem conhecia a história você é mais Sarneyense ou mais helenense 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 de coração de coração então eu tive uma votação que eu não imaginava para Josimar meu compromisso era mil votos e eu consegui dar uma votação de 1742 votos isso te motivou a ser candidato a prefeito de lá isso na época o candidato do prefeito foi Edilás ele teve 1800 e poucos eu perdi para o candidato do prefeito na época no poder por 70 e poucos votos aí a população disseram tu pode te candidatar aqui que a gente quer aquela questão toda só que a eleição a eleição estadual é totalmente da eleição municipal e desenvolvemos um trabalho quando eu retorno eu perco a eleição em presidente Sarney que veio para Santa Helena vem para Santa Helena aí eu recebi muitas críticas mas críticas construtivas a população dizia assim bem feito tu era para ter sido candidato em Santa Helena tu mora em Santa Helena tinha os negócios em Santa Helena então o povo te estimulou te motivou a ser candidato foi o povo que fez eu voltar meu domicílio para Santa Helena o povo pediu sua candidatura é isso? o povo pediu minha candidatura quando o pessoal procuram assim Jurandir, mas tu é candidato de que lado? tu faz parte de que grupo? eu sou um pré-candidato do povo escolhido pelo povo eu aceitei o convite do povo para me ser pré-candidato para entrar na política em Santa Helena vamos botar o Urias terminando o debate o tempo já está até passando ainda bem que não tem mais convidado mas pode dizer porque o tempo do Jurandir foi maior calma e prudência para explicar o frente a frente que o Jurandir terminou começou depois de uma da tarde é por isso começou atrasadíssimo depois de uma da tarde mas estamos terminando já mais uma pergunta que eu quero eu só refazendo aqui a questão do pagamento que o Urias a gente não respondeu essa é uma das prioridades como eu falei no início a classe empresarial está sofrendo com isso então por que nós temos que mudar esse cenário colocar alguém com experiência alguém responsável que sofre na pele as péssimas gestões como está acontecendo você acha que a gestão então do Zezildo é péssima? com certeza você daria de 1 a 10 de 0 a 10 com a nota? 0 péssimo é 0 é 0 se Zezildo tivesse uma boa gestão fosse um bom gestor eu nem estaria como pré-candidato diria apoiá-lo? com certeza eu me lancei porque Santa Helena precisa urgentemente de um gestor que realmente com responsabilidade que possa levar dias melhores uma qualidade de vida para o povo de Santa Helena como gestor? antes de ir lá para a pergunta do painel você pagaria o 13º todo ano para o seu funcionário? com certeza olha olha com certeza 13º atenção 13º todos os anos para o funcionário caso ele seja prefeito com certeza Urielson Lima você diga lá mais uma pergunta vamos lá olha só aqui na Travessa da Alegria se for eleito ele vai você vai colocar lâmpada nos postes porque os outros prefeitos só prometem e não fazem porque a iluminação pública a gente paga todo mês e na hora nem tem então falando de um problema local na Travessa da Alegria que não está tendo lâmpada nos postes para responder se responder em um minuto eu lanço mais uma pergunta do telespectador Urielson esse problema infelizmente não é só da Travessa da Alegria é praticamente de todos os bairros que não fazem parte do centro de Santa Helena como eu já tinha falado no início na infraestrutura essa é uma das nossas prioridades até para inibir mais a questão da marginalidade a cidade tem que estar iluminada toda a cidade mais uma pergunta essa é a última viu para terminar aqui o Frente a Frente eu quero Urielson isso aqui vai partindo da minha pessoa mesmo para fechar aqui pré-candidato Jurandir o cenário político de Santa Helena nunca teve tantos candidatos como agora há um tempo atrás a gente teve ainda um terceiro candidato lutando com os dois grupos políticos que já estão aqui há muito tempo nessa briga é uma tradição de termos quem veste vermelho ou então amarelo e tivemos o único pré-candidato que a gente tem lembrança que foi o Fernando Crente que se lançou ainda como candidato lutando contra esses dois grupos mas que depois veio fazer uma aliança mais na frente hoje o cenário está diferente hoje nós temos aqui provavelmente vamos ter quatro candidatos cinco na realidade não porque no caso o grupo progresso fez só uma aliança né Valançar então vão ser quatro candidatos é mas a princípio Urielson partindo aqui do Frente a Frente são cinco pré-candidaturas aqui é mas no caso o grupo progresso se uniu né pra poder tá lá com o Agamenon o Fernando Crente e o Josinaldo Moraes essa junção ela realmente existe ou é uma jogada política ela é fato essa junção deles lá se juntaram se reuniram e colocaram até nas redes sociais o que prova essa junção os próprios pré-candidatos lá afirmam essa junção tá vamos lá vamos partindo aqui pra pergunta pra gente não perder o raciocínio Jurandir com esses quatro pré-candidatos hoje dentro do município de Santa Helena é um cenário totalmente diferente do que a gente viu o que motivou na sua opinião o que motivou a candidatura sua e dos demais é o enfraquecimento do grupo 14 pela questão do prefeito que tá tão mal ou você acha que foi alguma outra coisa que motivou a ter essa quantidade de pré-candidatos dentro do município Urielson todos esses já foram experimentados na realidade Santa Helena ela é governada ao longo da história por uma família apenas dividida em dois grupos mas é a mesma família então a maioria deles já foram testadas por que que o povo clama por mudança por que que cada dia vem mais pessoas nos dão apoio esse nosso esse nosso projeto político pra Santa Helena porque o povo já testou a gestão dessa família é um primo sai, bota outro primo e os problemas de Santa Helena continuam eu estive viajando eu fui em Mata Mata de Luiz Pindoval Pompeu são comunidades que estão isoladas eu fui em Moite Boa Sorte Chapadinha o povo de lá tô vindo buscar água no Rosário em Carro Pipa quer dizer durante 84 anos que Santa Helena existe como município os gestores que passaram não tiveram condições de cavar poços artesianos nessas comunidades tirar esse povo do isolamento então isso foi um dos motivos que me motivou eu vejo a classe política esses grupos que dominaram essa família que dominou ou seja a classe dominante a classe dominante é não resolver os problemas que poderiam ter sido solucionados há anos e vai continuar o mesmo então isso me motivou fui convidado não era minha área eu sou administrador de empresa privada mas pela pela minha história como foi mostrado aqui no documentário de onde eu vim há 21 anos atrás eu vendi uma moto e uma casa que eu tinha em Pinheiro uma pequena casa num terreno de 5 metros juntei um capital de 8 mil reais e acreditei que era possível eu tocar o próprio negócio e montei e acreditei com muita fé ajuda de Deus e do povo de Santa Helena e hoje eu posso estar contribuindo na vida de mais de 200 pais e mães de família e sou o segundo maior gerador de emprego do município de Santa Helena então é essa capacidade é isso que a população de Santa Helena é teve o desejo de me convidar para entrar na política porque acredita acreditou toda a minha capacidade como gestor mesmo sendo de empresa privada mas se você não sabe administrar sua casa você não administrar mais nada então através da iniciativa privada o povo de Santa Helena me tem como uma referência como administrador e me convidaram a entrar na política de Santa Helena e é por isso que eu estou como pré-candidato a prefeita de Santa Helena porque eu sou capaz eu me acho capaz estou buscando conhecimento estou concluindo uma pós-graduação em gestão pública para me saber como funciona a máquina pública para me fazer a melhor gestão que Santa Helena precisa e nós estamos aí a gente só tem que agradecer o povo por fazer esse convite para que a gente possa tirar Santa Helena desse descaso ao longo da história tudo bem convidado Jurandir portanto Jurandir Mendonça já tem dado a sua contribuição como empresário para o povo helenense e agora ele quer dar a contribuição como político Tony bem na tela só para a gente finalizar e essa aliança Jurandir o que você tem a dizer? Urielso nós estamos de braço aberto aqui é coração de mãe isso aqui todas as pessoas hoje que estão migrando para o nosso grupo político são pessoas que vieram como eu te falei só existia dois grupos políticos em Santa Helena era o 14 e o 23 então hoje o nosso grupo cresceu são pessoas que estão migrando tanto do 14 quanto do 23 e com certeza virão muito mais quer dizer que a onda azul vai crescer com certeza a onda azul vai dominar e nós estamos aqui de braços abertos para acolher todos esses nossos amigos que aqui eu não tenho eu não tenho inimigo todos são nós apenas somos divergência de ponto de vista político isso enquanto não vierem se aliar com a gente mas nós estamos de braços abertos aqui para acolher todos esses a gente não dispensa voto se o deputado se o ex-deputado Pavão quiser votar na gente a gente aceita Helena vota na gente Laubato vota na gente o prefeito quiser me votar não quiser votar nele você que não está preparado em votar neles com certeza agora se eles quiserem votar em você maravilha com certeza eu peço até na época até se o prefeito quiser votar em mim não tem problema nenhum nós estamos aqui com uma nova oportunidade agora o projeto o projeto é nosso quem quiser vir nós estamos de braços abertos e convida aqueles ainda que queiram fazer parte da onda azul que venha para cá então obrigado gente final porque aqui o horário acabei avançando o nosso convidado hoje foi o Júlio de Mendoza e com a participação do Júlio de Mendoza nós encerramos esse projeto que foi um sucesso o projeto frente a frente eu quero agradecer ao direito do presidente deste sistema o sucesso de comunicação da pessoa de Fábio Peixoto por ter acreditado no nosso projeto desse debate frente a frente acreditar acreditar a equipe que nos dá que a retaguarda o Deandro e outras moças que já passaram por aqui me lembre a a a Poli Andressa Valente não é teve outra moça que passou também tem a Kiula agora a equipe já se diversificou o grande Uriel São Lima que sempre se faz presente também obviamente muito agradecido e agradecer também pela coragem e o empenho do nosso diretor presidente que foi perseguido assim que nós conseguimos o Júlio de Mendoza assim que nós iniciamos esse projeto frente a frente amigo isto aqui repercutiu em todo o Brasil não foi no Maranhão não entendeu até porque o programa pelo YouTube vai para todo mundo então a partir do momento que nós começamos a fazer esse debate ou essa entrevista como queira o diretor presidente começou pegar porrada perseguição tentar tirar o canal tentar trabalhar para que ele não renovasse aí a a concessão etc enfim foi muita perseguição mas eu tenho mas eu tenho uma notícia boa para dar para o povo está renovado por mais quatro anos não tem perseguição quando você trabalha com seriedade tá e o pessoal lá fora vê obviamente a credibilidade e a imparcialidade do jornalismo você pode querer perseguir mas não consegue teve um prefeito que eu apoiei que ele dizia assim ah Tony Ferreira estão me perseguindo na prática estão tentando ou estão te perseguindo não estão me perseguindo estão te perseguindo porque você está dando espaço porque você está dando oportunidade se você não fizer por onde eles vão tentar te perseguir e não vão conseguir colocar nada em prática então é isso se o nosso diretor presidente aqui o Fábio tivesse cometido eu mesmo como profissional da comunicação que sou tivesse cometido aqui falhas e mais falhas e mais falhas talvez você nem estivesse sentado aqui hoje entendeu porque o adversário ele não não se acomoda ele não se acomoda ele se incomoda com o teu sucesso e vai te perseguir até tentar realmente chegar aonde ele deseja só que desejaram mas não conseguiram então frente a frente fechando hoje com a participação do Jurandir Mendonça tivemos a participação do Dr. Lobato tivemos a participação do José Hidalgo Moraes tivemos a participação do Agamemnon Weber e do Fernando Crente a todos vocês que participaram deste Frente a Frente o nosso muito obrigado por acreditar no projeto obrigado você também meu caro telespectador que confiou que acreditou e que nos deu uma audiência jamais vista na região do Turi e em toda Santa Helena Turilândia em toda a região do Turi uma audiência jamais vista em toda a região posso até dizer que pelas cidades que já passei e pelas televisões que já passei este foi um dos programas se não um de maior audiência da história de 25 anos de televisão mediados entendeu então isso é o que é credibilidade é sucesso então esperamos voltar no ano 2020 com essa mesma plataforma do Frente a Frente mas acredito que não será mais com os pré-candidatos e sim com os candidatos a prefeito da cidade de Santa Helena e quem sabe até da cidade de Turilândia também já existe postulante já existe realmente demandas aí de procuras a nossa produção para que possamos também fazer esse projeto de debate ou de entrevistas com os pré-candidatos lá da cidade de Turilândia sabe o que significa isso Jurandir? sucesso credibilidade capacidade aquilo que você teve para gerir aquela pequena empresa que hoje se transformou em várias empresas então quando você tem a capacidade o discernimento a imparcialidade a coragem a tolerância para fazer aquilo que você realmente almeja você consegue então mais uma vez muito obrigado ao nosso diretor presidente muito obrigado a toda a equipe muito obrigado a você telespectador de toda a região do Turil e por que não dizer da Baixada e do Maranhão e do Brasil um minuto aqui para a consideração final do nosso Jurandir eu quero agradecer o espaço e quero agradecer toda essa audiência do povo de Santa Helena e desejar que o ano de 2020 seja um ano muito próspero de muita paz muita saúde a todo esse povo maravilhoso de Santa Helena e quero também parabenizar o nosso amigo diretor o Fábio toda a sua equipe pela condução desse programa a imparcialidade e a oportunidade da população helenense conhecer aqueles que pretendem administrar o nosso município pelos próximos quatro anos então essa oportunidade foi fora da campanha política isso é muito importante porque aqui eu não falei o que estava tudo programado não aqui foi feito o sorteio e as perguntas do público então é uma forma da população conhecer o histórico a vontade o projeto de todos aqueles que pretendem se candidatar no próximo ano então está de parabéns o diretor está de parabéns você Tony pela condução do programa e essa audiência que você tem é pela credibilidade pelo tempo que você tem de televisão o profissional que você é na área então todos estão de parabéns e finalizando novamente meu 2020 maravilhoso que Deus possa proteger todo o nosso povo de Santa Helena muito obrigado pela oportunidade e 2020 um feliz 2020 maravilhoso a todos um feliz 2020 para todo mundo mas antes tem as visualizações os pré-candidatos estão esperando em casa estou sabendo que o prefeito está assistindo o programa um abraço para o prefeito José Josinaldo que isso um abraço para o prefeito José Zildo que nos assiste muito grato grande prefeito de Santa Helena e toda a sua equipe todo mundo assistindo o programa SBT Repórter ou Frente a Frente é prefeito prefeitinho prefeito é todo mundo o pessoal chama aqui interessante esse negócio eu cheguei aqui encontrei esse negócio de prefeito prefeitinho prefeito é um negócio incrível Santa Helena de Santa Helena vamos para as visualizações de apoio dos pré-candidatos a prefeito de Santa Helena vamos ver quem está em primeiro lugar quem está em segundo quem está em terceiro quem está em quarto o Jurandir Tony e eu calma daqui para frente o Jurandir já nos próximos sábados começa a ter também as suas visualizações de apoio aos pré-candidatos a prefeito de Santa Helena vamos ver vamos ver quem é o pré-candidato que o prefeito quem é o pré-candidato a prefeito que o povo está mais apoiando vamos lá olha só Tony aqui o resultado fornecido pela produção da SBT às 11 horas do dia 14 de dezembro viu dia 14 é o passado né isso é o passado aqui tivemos aqui o doutor Lobato com 1.450 visualizações nós vamos começar aqui do menor para o maior né Tony Fernando Crente vamos lá Fernando Crente 790 visualizações está em quarto lugar H menor em terceiro lugar H menor 1.134 visualizações em segundo em segundo aqui doutor Lobato perdão perdão vamos lá em segundo é doutor Lobato isso doutor Lobato com 1.450 visualizações e em primeiro Josinaldo Moraes com 1.609 visualizações só lembrando que esse resultado foi fornecido pela produção do SBT Repórter às 11 horas no dia 14 de dezembro na anterior quem estava na frente era doutor Lobato viu na anterior agora vamos ver atualizar agora a dia de hoje atualizada diga lá Urielson atualizando atualizando hoje dia 28 de dezembro nós temos o seguinte cenário em quarto lugar Fernando Crente com 793 visualizações aumentou algumas isso em terceiro lugar nós temos H menor com 1.151 visualizações aumentou também 1.151 visualizações em segundo lugar nós temos doutor Lobato com 1.476 visualizações e em primeiro lugar nós temos Josinaldo Moraes com 1.688 visualizações aumentou também um pouco aumentou então o Josinaldo continua em primeiro lugar nas visualizações de apoio aos pré-candidatos a prefeito de Santa Helena então desde do sábado próximo passado lembrando que há três sábados quem estava em primeiro lugar era o doutor Lobato ele ficou dois sábados em primeiro lugar no terceiro sábado no anterior hino de hoje o Josinaldo passou e está em primeiro lugar a partir do próximo sábado já entra aqui as visualizações de apoio do pré-candidato Jurandir Mendonça aí esse cenário vai ter alterações com certeza vai ter alguma mudança então no próximo sábado não perca as visualizações de apoio aos pré-candidatos a prefeito da cidade de Santa Helena bem e agora para a conclusão hoje o programa hoje hoje vocês hoje o programa vai dizer uma coisa eu vou mostrar as cestas básicas que eu pedi para o pessoal ligar para nós entregarmos para duas famílias com essa família aí do caro Uriel nós vamos aqui para o Lazinho namorada nova fica em frente ao Zé Arranha o clube do Zé Arranha Zé Arranha é a família carente é claro nós temos aqui temos aqui agora essa senhora aqui a Maria fica em frente a creche lá no bairro Sarney Filho beleza então câmera corta para cá vamos encerrar definitivamente muito bem gente muito grato quero mandar um abraço para o meu mano que chegou de Imperatriz agora grande Alfredo para nós Fefe na intimidade grande Alfredo Sá e também a Cleó eu chamo de Cleó a Cleonita grande Cleo e todo mundo o Robson o Ferreira o Alteredo como queira todo mundo chegando aí de Imperatriz para passar a virada do ano com a genitora com a nossa matriarca a nossa querida mãe Maria José Ferreira Sá tá bom toda a família se encontrando mais tarde porque não esse momento de entrelace familiar de encontro é muito gostoso muito salutar Jurandir olha cara sinceramente vou te fazer um elogio aqui ao vivo durante os temas você foi um Jurandir mas na hora da participação do telespectador você se transformou você foi outro Jurandir deu para entender? muito boa tarde bom final de semana e nós voltamos no próximo programa que Deus abençoe vocês tá bom e uma boa virada de ano que seus sonhos sejam concretizados 2020 o que não foi legal em 2019 que seja mais que legal em 2020 tá bom um abração do Tony Ferreira para todos vocês que eu também já aprendi a amar a gostar e a respeitar para o povo da região do Turi de Santa Helena Turilândia e toda a região abração TV Sucesso Canal 4 o que tem de bom a gente mostra spendま a gente mostra a gente mostra a gente mostra a gente mostra